Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos começando aqui a nossa live de hoje, o seminário aí, vai ter muita coisa bacana. Vou dar aqui só uns dois minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Vamos participando aí. Pessoal já dando bom dia aqui no chat, bacana a participação. Estão participando aí durante toda a live. A gente só vai dar aqui uns minutinhos para a gente poder começar de fato as nossas palestras. Enquanto isso, vai compartilhando aí com seus amigos, vai passando para o pessoal aí para eles virem aqui participar do nosso seminário de hoje também. Aproveita aí, se inscreve no canal aqui da POS, porque os nossos eventos estão sendo todos aqui. Então, já se inscreve aí, ativa o sininho também, porque quando tiver novos eventos aqui participando, ele vai te avisar logo o que sair. Nas nossas redes sociais também, estão todos os avisos, todos os eventos que estão acontecendo. Já vou passar aqui um recadinho para vocês também, que na semana do dia 27, nós teremos aí a segunda semana de atualização profissional, com várias outras palestras bacanas. Então, já fica por dentro aí das nossas redes, segue aí o nosso Instagram, que lá sempre está saindo todas as informações também dos nossos eventos. Antes da gente começar também, hoje a gente vai ter um sorteio aqui muito bacana. Então, para você participar, eu vou pedir aí para o pessoal deixar no chat o link para a gente poder estar participando desse sorteio, que vai poder se inscrever somente até às 10h. Já durante a semana foi enviado aí alguns e-mails para o pessoal avisando desse sorteio, que tinha que preencher ali uma pesquisinha rápida. Então, se você não preencheu ainda, vai estar aí no chat o link para você preencher essa pesquisa, que são dois requisitos. Preencher essa pesquisa rapidinho aí, é coisa básica. E também participar do grupo do Telegram, que vai estar aí no chat também para vocês. Aí, esse sorteio, como que ele vai acontecer? Vai ser no final da live, na hora que a gente terminar aqui o nosso evento, a gente vai ter esse sorteio. E os prêmios serão uma bolsa de 50% aqui na pós-graduação. E também um livro aí para o segundo sorteio, um livro do Santiago, que vai ser o nosso palestrante aqui também de hoje. Que é o livro de bases nutricionais do treinamento de hipertrofia. Então, aproveita aí que a gente vai poder só se inscrever até às 10h. Então, já pega aí no link aí que o pessoal está mandando no chat, responde o questionário. É bem rapidinho e participa lá do grupo do Telegram também, que são os requisitos para poder estar participando deste sorteio de hoje. E também lá no final da live eu vou passar aí para vocês uma surpresa, mas essa eu vou contar só lá no final da live. Então, compartilha aí com os seus amigos e fica aí até o final para vocês descobrirem isso daí também. Bom, acho que já deu tempo aí do pessoal ir chegando. Vamos começar também para não atrasar o nosso evento. Para quem não me conhece, então, meu nome é Guilherme Butesloff. Eu sou ex-aluno aqui da pós-graduação e fui convidado aí pelos coordenadores para poder estar batendo esse papo aqui e fazendo essas intermediações nos eventos aqui da pós-live. Então, a gente sempre vai estar se vendo aí durante os eventos. Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Como eu disse, acompanhe aí nossas redes sociais, que sempre a gente está divulgando os nossos eventos. E antes da gente começar aí de fato as nossas palestras, eu vou chamar aqui só o Viviel, que é o coordenador aqui da pós-graduação, para poder dar uma palavrinha aí com vocês. Bom dia, Viviel. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo, Jair. Então, tá bom. Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Como o Guilherme falou aí, aqueles que não me conhecem, meu nome é Viviel. Eu sou um dos coordenadores da pós-graduação do Grupo UNES. E gostaria de dar as boas-vindas para vocês, desejar a vocês aí um excelente seminário. Esse seminário está recheado de surpresas. Esse seminário está com conteúdo muito rico. Professores, nossos professores aqui da pós-graduação, que atuam nos cursos da pós-graduação na área de nutrição, na área de educação física. Então, assim, vocês estão muito bem servidos nessa manhã em relação a esses profissionais. Gostaria já de deixar o meu agradecimento a cada um deles. Professor Alan Peloso, o professor Hugo Politano, o professor Diego e o professor Santiago. Então, deixar o meu especial agradecimento aí por participarem conosco nesse evento, que eu tenho certeza vai ser um sucesso. Teve muitas inscrições, está lotado, tem muita surpresa, muito conhecimento, muita coisa boa, que sem dúvida vocês vão aproveitar e muito. Então, sejam muito bem-vindos. Como o Guilherme falou, nós temos outros eventos que já estão programados. Nós vamos ter na última semana aí de julho a semana de aperfeiçoamento, a segunda semana de aperfeiçoamento profissional, onde a gente tem vários temas, onde a gente atende várias áreas. Toda semana a gente tem o podcast. Temos as lives, que são também com vários temas, vários assuntos. Então, vale a pena. O conteúdo está bem rico aí. E depois, deem uma olhada no nosso site, conheçam as pós-graduações, porque nós estamos com as inscrições abertas. E, com certeza, pode ter uma lá que lhe agrade. Então, espero estar com vocês aí, com vários, no segundo semestre, não mais como assistindo os nossos eventos, mas não só assistindo os nossos eventos, mas como alunos da pós-graduação do Grupo UNES. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança. Bom evento a todos. Aproveitem. Guilherme, é contigo. Obrigado, Vivião. Bom, pessoal, então, é isso aí que o Viviel disse hoje. Vai estar recheado aí de coisa para a gente. Tem um dos temas, né, que vai ser a nossa primeira palestra, que é de fisiologia do exercício. Depois a gente tem musculação e emagrecimento, nutrição esportiva, biomecânica e sinesiologia. Então, tem muita coisa aí recheada com todos esses professores renomados aqui que o Viviel já contou para vocês. Então, eu acredito que vai ser muito gratificante aí esse seminário. aproveita aí, vamos pegar o cafezinho, que a gente já vai começar as nossas palestras aqui. E a primeira delas, então, eu quero convidar aí o nosso professor, mestre Alan Peloso, que é educador físico, especialista em fisiologia do exercício e mestre em biotecnologia em saúde. que vai aí dar a nossa primeira palestrinha aí de hoje, de fisiologia do exercício. Bom dia, Alan. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom, Alan, eu vou passar aqui a palavra para você, então, já para a gente começar todo esse conteúdo de hoje. Fica à vontade aí, que a live é sua. Valeu, obrigado, Guilherme. Obrigado a participação de todos aí também. Estou vendo aqui alguns ex-alunos meus aqui, Adriana, o próprio Diego também, que vai dar palestra aí depois. Então, sejam bem-vindos. Eu escolhi um material aí para vocês sobre as vias metabólicas, né? Muita gente aí na faculdade tem medo das vias metabólicas, não é uma coisa muito fácil, mas a gente vai tentar passar alguma coisa aqui para vocês. Lógico que o tempo é muito curto, né? Na pós-graduação, a gente consegue aprofundar bastante essa parte de conhecimento aí. Mas vou tentar passar da maneira mais fácil aí para vocês e falar só um pouco sobre os exercícios, né? No exercício aeróbio, que realmente muitas pessoas que vão à academia fazem esse treinamento aeróbio. E aí a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso aí. Bom, a primeira questão aqui é, né, qual o objetivo que as pessoas buscam com as atividades aeróbias, né? Então, para quem aí ainda não, às vezes tem pessoas aí que não são nem estudantes, são frequentadores de academia, as atividades aeróbias são as atividades que geralmente a gente realiza em esteira, bikes e as escadas, né, que tem nas academias também. E o que que é, né? O que que as pessoas buscam quando elas estão fazendo atividade aeróbia? Eu acredito que 90% das pessoas que fazem atividades aeróbias, elas buscam isso aí, né? É a transformação do corpo, né, tentando principalmente o emagrecimento. E o que o grande problema do emagrecimento é que ele é multifatorial, né? Não é uma... O emagrecimento não é somente você entrar ali na esteira e realizar um exercício, né, de 10, 15, 20, vejo pessoas aí, até antes da pandemia, né, antes da pandemia eu via pessoas fazendo 40, 50 minutos de trabalho aeróbico, e até que ponto esse trabalho aeróbico realmente ele vai aí ajudar mesmo no emagrecimento, né, e as maneiras corretas também de se fazer esse exercício, né, que realmente os educadores físicos ainda não se atentaram ainda à prescrição correta desse tipo de exercício, né, então a prescrição do trabalho aeróbico, ela fica muito a desejar, e aí a gente tem que entender, eu vou pôr uma imagem aqui que realmente é meio... Quando a gente enxerga isso aí, a gente fica meio... Nossa, né, o que é isso aí que ele tá colocando, né? Então essa imagem aí são as vias metabólicas, né, que é uma parte do que eu gostaria de falar hoje. Então a gente pode observar aqui, nessa imagem, que a gente tem aqui a interação, né, dos macronutrientes, né, então aqui nessa imagem aqui, se vocês virem a parte verde, as vias verdes aí à direita, são a oxidação das gorduras, né, Aqui, em amarelo, a gente vê o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, e a gente vê ainda lá em cima o metabolismo das proteínas, né, então o que eu gostaria de colocar pra vocês, que não é simplesmente o exercício que vai fazer com que a pessoa emagreça, né, E é longe disso, né, a gente precisa parar de colocar que o exercício físico é aquele que realmente vai emagrecer a pessoa. Então a gente acabou de ver aí uma imagem das vias metabólicas, né, que a oxidação da gordura, ela é muito mais complicada do que simplesmente você subir numa esteira e imaginar que ali você tá perdendo gordura só porque você tá fazendo um exercício aeróbio, né. Vou dar uma má notícia aí pra vocês, que é a seguinte, que mesmo que você faça um exercício aeróbio aí de 30, 40 minutos, a quantidade de gordura utilizada vai ser muito pequena. E aí vem a questão, né, ah, mas então não adianta eu fazer trabalho aeróbico? Adianta, né, ele vai utilizar as gorduras como fonte de energia? Vai. Só que a quantidade dessa gordura utilizada, ela vai ser muito pequena. Né, então aí vem a, o grande mistério, né, como é que as pessoas conseguem emagrecer? Não é correndo? Não, é com a dieta. Né, e aí a gente fica, é, preocupado que o exercício aeróbio, ele é um auxiliar na questão do emagrecimento, ele não é o principal do emagrecimento, eu diria que ele não é nem o segundo fator do emagrecimento. Então, primeiro eu colocaria a nutrição, depois a musculação, e por último aí o trabalho aeróbio, né, em terceiro trabalho aeróbico. Tem outros, outros fatores também que a gente pode estar, que está sendo afetado. Mas o que que eu, o que que eu gostaria de frisar? Que na atividade aeróbia, o problema é que, vou colocar uma outra imagem aqui, é que existem, aqui, esse aqui é um gráfico de uma atividade aeróbia, em que a pessoa começa aqui, né, aqui ela estava no ponto zero, ela estava aqui em repouso, e ela começa com uma intensidade baixa, e você vai vendo que aqui as cores ao lado, você vai vendo que as intensidades, elas vão aumentando. Então, muito baixa a intensidade, intensidade baixa, moderada a intensidade, então você vai vendo que a pessoa vai aumentando a intensidade, intensidade alta, e ela não chega aqui a máxima intensidade. Então, o que que esse gráfico está mostrando? Que uma pessoa numa esteira, num elíptico, num ciclo ergômetro, ele pode fazer vários níveis de atividade, né, aeróbia. E aí que entra o papel do profissional de educação física, que eu não vejo ainda, né, a não ser quando o, ele é acompanhado de um personal, e aí, mesmo assim, o personal ainda não consegue, não consegue não, ele não visa a intensidade do exercício que vai ser feito. Então, eu acho que é o que falta ainda, né, já que o trabalho aeróbico não é o principal fator do emagrecimento, né, ele não vai ser o prioritário, se ele vai ser feito, ele precisa ser feito de uma maneira correta, ele precisa ser feito numa intensidade, em que as pessoas realmente vão o quê? Vão utilizar um pouco de gordura, mas a gente tem que pensar que a atividade aeróbia, ela não é só pra isso, né, a atividade aeróbia, ela é uma ótima atividade pro, pro condicionamento cardio-respiratório. Então, na próxima, na próxima imagem aqui, o que que a gente consegue visualizar? A gente consegue visualizar as zonas de trabalho aeróbico que a gente pode fazer, né, então eu tenho aqui, eu tenho uma zona aeróbia de 50% a 60%, que é uma zona aeróbia regenerativa, Alain, o que que é uma zona aeróbia regenerativa? Geralmente, aquele exercício que a gente realiza ali entre 5 a 10 minutos, pós-atividade pesada, né, então, por exemplo, eu fiz ali uma musculação, e eu vou ali tentar dar uma recuperada, iniciar o processo de recuperação, fazendo aquela atividade. Depois, eu tenho uma atividade entre 60% a 70%, que é uma zona aeróbia lipolítica, e aí que entra aí o grande engano das pessoas. Foi comprovado que quando a gente faz uma atividade aeróbia de baixa intensidade, uma caminhada, um trote, né, que é considerada uma zona aeróbia lipolítica, o consumo de gordura, ele é maior. Tá, até aí tudo bem, é verdade, só que aí a gente está falando em porcentagem de gordura. Alain, o que que é isso, né, isso seria o seguinte, você está ali fazendo uma caminhada, e depois de lá de 20, 20 e poucos minutos, 30 minutos de caminhada, você estaria aí consumindo 60% de gordura, né, tudo bem. O problema é que a grande maioria das pessoas que vai na academia, ela acaba ficando numa zona confortável, ela acaba ficando numa zona aeróbia lipolítica. Alain, mas você acabou de falar que ela gasta mais gordura. Ela gasta mais gordura, mas o gasto calórico total, né, o dispêndio calórico é muito pequeno. Então, vamos, vamos, vamos pôr na matemática aqui, que a pessoa gastou incríveis 200 calorias, né, e 200 calorias aí é muito pouco para a gente falar em atividade aeróbica. Se ela gastou 60%, vai dar ali 120 calorias de gordura, né, em termos de gordura, que dividido por 9, vai dar ali 15 gramas de gordura, né, então é uma colher de azeite que ela conseguiu gastar ali de gordura no dia dela, né, na atividade aeróbica. Então, eu não vejo com bons olhos a atividade aeróbica de baixa intensidade para ser feita para a visão do emagrecimento. Eu já preferiria aí duas zonas aí que eu acho que são zonas muito mais benéficas para o emagrecimento, que seria a zona aeróbica glicolítica, que está ali entre 70 e 80, e a zona mista, que é uma zona em que eu tenho o intercâmbio entre a atividade aeróbica e a atividade anaeróbica. Daí que surgiram, né, os RITs, né, o RIT ficou aí em alta aí durante uns 3, 4 anos aí, né, o RIT ficou muito, muito em alta. Por quê? Porque ele é um exercício entre aspas aeróbio, ele não pode ser considerado uma atividade aeróbica, né, porque você intercala trabalhos de alta e de baixa intensidade, mas ele era considerado o quê? Um alto gastador de energia, né. Então, o que que eu comparo aí, né, o RIT, ele consegue, em menor tempo, num tempo muito menor, em 10, 15 minutos, ele consegue gastar uma quantidade de energia muito maior do que você ficar fazendo uma caminhada na esteira, né, então, tem pessoas que conseguem fazer esteira conversando uma com a outra, né. Então, isso, imagina, se você realmente está fazendo um exercício que realmente exige do seu corpo uma respiração maior, uma maior frequência cardíaca, dificilmente você conseguiria conversar durante uma atividade física, né. Então, se você está ali confortavelmente fazendo atividade física, o benefício que ela vai te trazer, infelizmente, ele é muito pequeno. E aí, entra o papel do educador físico, né, como é que eu vou, como é que o educador físico vai conseguir prescrever essa atividade aí de uma maneira mais eficaz. Na pós-graduação, é óbvio, a gente consegue estabelecer muitos protocolos de avaliação, né. Então, eu preciso avaliar a condição aeróbia da pessoa, é óbvio, para que depois eu possa prescrever essa atividade. Então, eu tenho VO2 máximo direto, eu tenho limiar de lactato, eu tenho teste de Cooper, eu tenho fórmulas de frequência cardíaca. Então, na realidade, eu tenho várias maneiras de estar avaliando a capacidade aeróbia do meu aluno e eu sugiro aí, né, para vocês que estão nos assistindo hoje, que já são profissionais, estudarem um pouco do teste de Concone, que é esse que está em amarelinho aí, ó, teste de Concone. Você vai digitar isso aí na internet, você vai conseguir com grande facilidade achar isso aí, né. O João Paulo acabou de falar ali, Cooper na faculdade, né, fizemos o teste de Cooper na faculdade, né, porque era uma maneira bem simples aí da gente estar avaliando o VO2 de uma pessoa. Então, mais uma vez, frisar, o educador físico, ele precisa ter a noção da capacidade aeróbia, essa é a primeira coisa, então ele precisa poder, ele tem que ter capacidade de avaliar isso. Segundo, ele precisa prescrever a atividade aeróbica. Ele não pode simplesmente, poder pode, tanto que existe isso, né, eu vejo isso muito em academia, ele coloca lá o aluno dele 10 minutos na esteja, numa velocidade que a pessoa não sabe direito que velocidade a pessoa vai fazer, e depois ela vai lá para a musculação, lá sim tem todos os protocolos, tudo bem certinho lá, né, então a musculação hoje ela está muito mais avançada, o sistema de treinamento de musculação, ele está muito mais avançado do que o treinamento aeróbio, né, então o treinamento aeróbio ainda deixa muito, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. E aí, durante algum tempo, né, o treinamento aeróbio, ele foi visto aí como negativo, né, então, como assim, né, então, uma coisa que a gente sabe, né, e aí surgiu muita força aí há uns quatro anos atrás, que o treinamento aeróbio, ele poderia trazer malefícios, né, então, esse é um slide aí que visa mostrar aí o lado ruim, né, do treinamento aeróbio, né, aumenta muito o cortisol, né, que é um hormônio catabólico, né, aumenta o acúmulo de gordura corporal, acúmulo de gordura visceral, provoca uma inflamação do sistema, acelera o envelhecimento, né, e até perda de massa muscular. Bom, uma coisa que, é, ah, não posso ficar fazendo muito trabalho aeróbio, isso, né, porque cria-se uma ideia do que o trabalho aeróbio, ele produz, obviamente, ele produz muito radical livre, né, então, radical livre é toda molécula que ela é, uma molécula instável, né, então, gente, eu preciso que fique claro que é o seguinte aqui, o que que ocorre, o trabalho aeróbio, ele só vai ser, é, ele só vai ter esses problemas aqui, quando ele é feito em excesso, né, então, Alão, o que que você considera um trabalho aeróbio em excesso, né, eu considero um trabalho aeróbio em excesso, triatleta, maratonista, então, essas pessoas, elas fazem umas atividades aeróbias de longuíssima duração, e aí, isso não deve ser levado pra, né, isso não deve, esses aspectos negativos do treinamento aeróbio, eles não devem ser levados pras pessoas que frequentam a academia, a não ser que sejam, né, antes da pandemia, né, que hoje tá muito mais encurtado o tempo de treinamento na academia, né, a gente só pode ficar lá 45 minutos, e em 45 minutos, mesmo que você pegasse 45 minutos pra fazer só atividade aeróbia, né, não haveria ali tempo pra produzir esses efeitos negativos que vocês estão vendo, ou seja, você não teria tanto tempo assim pra produzir o que? Radical livre pra poder fazer todos esses malefícios, então, todos esses malefícios que vocês estão vendo aí anteriormente, no slide, se devem à produção excessiva de radical livre, tá, mas, por outro lado, vou dar uma má notícia, a gente comprova, é comprovado e recomprovado que as pessoas que praticam atividade física de maneira geral, elas envelhecem numa velocidade menor, né, e aí a gente pensa, Alain, se toda atividade física produz radical livre, se a atividade aeróbica produz muito mais radical livre, por que que as pessoas que praticam atividade física regular, elas envelhecem numa velocidade menor? E aí se descobriu, já há tempos, né, que o nosso corpo é capaz de produzir, né, uma substância chamada glutationa, né, a glutationa, ela é um poderoso antioxidante, né, então, o corpo trabalhado, né, o corpo exercitado, ele produz essa glutationa e uma das grandes funções da glutationa é que ela combate os radicais livres de envelhecimento. então, se você pega uma pessoa, né, uma pessoa aí de 60 anos que sempre praticou atividade física, você pega uma pessoa de 60 anos que nunca praticou nada, você vai ter um nível de glutationa muito maior nessa pessoa que pratica atividade física do que aquela que não pratica. Então, consequentemente, o envelhecimento na pessoa, ele vai ser mais lento na pessoa, né, não é que não vai envelhecer, que ainda era se a atividade física não deixasse a gente envelhecer. Mas ela diminui o ritmo desse envelhecimento justamente por causa da glutationa, ok? Bom, aqui, no, nesse slide, é o último slide, a gente tem as variáveis do treinamento, né, as variáveis do treinamento. Então, aqui, eu acho que aqui tá a principal, o principal slide que eu gostaria de discutir é esse. O treinamento aeróbio, ele pode ser dividido, né, ele pode ser modificado conforme alguns fatores aí que estão escritos aí. O primeiro fator é a duração. Quanto de trabalho aeróbio eu devo fazer? Primeiro, a gente tem que ver seu objetivo, né, seu objetivo é ganhar massa muscular? É ficar forte? Então, não faça muito trabalho aeróbico. São trabalhos antagônicos, são trabalhos que batem de frente um com o outro. Então, faça aí, no máximo, 15 minutos, né, de trabalho aeróbico, 15 a 20 minutos de trabalho aeróbico, se o seu objetivo realmente é ganhar massa muscular. A intensidade, a intensidade, ela é importante, já foi o que a gente discutiu aí anteriormente. As atividades aeróbicas, elas devem ser feitas um padrão de intensidade médio-alto e não como vem sendo feito, né, nas academias em que as pessoas trabalham numa intensidade baixa, ou muito baixa, ou baixa. Então, sempre que você pegar seu aluno, tente levar a ele a uma atividade média-média-alta, né, ou optar, né, que é o terceiro fator aí que tá escrito, cíclico, ou acíclico, né, cíclico. O que é uma atividade cíclica? Cíclica é aquela que você vai pegar uma velocidade lá na esteira e vai permanecer nessa velocidade durante 20 minutos. Uma outra maneira de você fazer a esteira é o HIIT, né, que seria você intercalar momentos de alta intensidade com momentos de baixa intensidade. Então, seria o treinamento acíclico, né, em que você vai ficar fazendo ondas de intensidades variáveis aí durante o treinamento. Obviamente, um profissional de educação física, ele pode estar modificando essas variáveis, né, então, uma semana você trabalha mais tempo com uma intensidade mais baixa, na outra semana você trabalha um tempo mais curto com uma intensidade mais alta e a pandemia modificou muito isso, né, a pandemia modificou isso porque agora a gente tem um tempo pré-determinado, né, a gente não pode simplesmente chegar na academia às três horas até a gente ficar até às cinco, então você chega às três e quinze para as quatro ou dez para as quatro dependendo da cidade aí você tem que sair, né, o educador físico ele tem que ter essa visão de que enquanto a gente estiver nessa situação de pandemia os treinamentos aeróbicos eles têm de ser ajustados para um tempo menor com intensidade maior. Aí eu coloquei aqui como terceiro fator aqui a frequência, o quarto fator aqui é a frequência semanal e a hipertrofia, né, então aqui realmente a hipertrofia que é o ganho de massa muscular quantas vezes você vai fazer o trabalho aeróbico. Eu sugiro que se a pessoa que ela não faça prioritariamente aeróbicos o dia que ela for principalmente malhar membros inferiores, né, principalmente os treinos de anteriores de perna, né, quadríceps principalmente. Porque no dia do treinamento de quadríceps além da demanda energética semanal aí ele vai gastar mais energia do que um treino de membros superiores porque a massa muscular envolvida é muito maior, né, e o trabalho aeróbico é feito com os membros inferiores principalmente com o quadríceps, né, que vai a panturrilha, né, o gastroquineme, sóleo, quadríceps que vão ser muito utilizados. Então, na frequência semanal eu não colocaria, né, isso aí vai depender de cada aluno, de cada professor, mas eu não colocaria aí trabalhos aeróbicos no dia de quadríceps, né, então, se você treina quadríceps aí duas vezes por semana, que já é uma frequência ótima, né, duas vezes, no máximo três, mas eu acho duas vezes é mais do que o suficiente, você poderia aí estar deixando os aeróbicos só para três sessões semanais, né, se você treina cinco dias, você deixaria três dias com aeróbico e nos dias de quadríceps você não treinaria. porém, a gente tem aqui como último fator aqui como recuperar antes da próxima sessão. Bom, a gente sabe que o trabalho aeróbico, ele é um trabalho em que você desgasta energeticamente muito mais o músculo do que o trabalho de musculação. Como assim? Você tem uma perda, né, de carboidrato no trabalho aeróbico muito maior do que quando você faz um treino de musculação. Então, a primeira coisa para recuperar as musculaturas, a ingestão correta de carboidratos ela é fundamental para que você possa estar realizando as atividades físicas de maneira eficaz no outro daqui dois dias ou se você vai correr dois dias seguidos, né. Então, a questão do carboidrato ela deve ser vista aí, né, principalmente e aí eu sugiro, né, mais uma vez que toda pessoa que visa algum benefício com atividade aeróbica, ela deveria seguir um padrão, né, a orientação de um nutricionista para que ela tivesse realmente os benefícios aí mais facilmente de serem alcançados, né. Então, o que eu gosto de falar, né, sempre, até para os meus alunos de faculdade, o principal fator, ou seja, de hipertrofia, ou seja, do emagrecimento, o primeiro fator é a nutrição. É e sempre será, né, então, eu não vejo aí outras opções, né, tanto aí o Hugo que vai vir agora, né, eu acho que é logo depois de mim falar sobre musculação e amagrecimento, a gente não consegue enxergar aí, né, nós que somos educadores físicos, um aluno que deseja alcançar algum objetivo aí com uma má alimentação, e aí realmente fica, fica complicado, tá. Bom, gente, esse aí é um, uma amostra, uma pequena amostra aí do que a gente trabalha, né, aqui na pós-graduação, né, do ULIS, temos, como o Viviel falou, a gente tem aí vários, vários títulos aí da, da pós-graduação, várias coisas que a gente pode trabalhar na pós-graduação, e entre eles aí a gente tem musculação e personal, a gente tem um curso novo de fisiologia do exercício, em que obviamente, né, você consegue aprofundar muito mais, né, do que essa, essa amostra só que a gente conseguiu passar aí para vocês, né, estou aqui agora à disposição para vocês, caso alguém tenha alguma pergunta aí, estou à disposição. E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Bom, tem uma pergunta aqui, Guilherme. Você, você considera que os testes existentes de atividade aeróbica eficazes, suficientes, enquanto nós possamos orientar? Bom, Gabriel, eu considero, sim, né, você, você tem esse teste, principalmente o teste de Compone, que eu particularmente gosto muito, né, eu utilizei ele numa pesquisa com mais de 200 pessoas, e realmente ele me trouxe aí uma visualização da capacidade aeróbica muito boa. Então, não só o teste de Compone, existem outros bons testes que podem ser utilizados em bike, o teste de astrans e outros testes que você pode estar utilizando. Bacana. Pessoal, quem tiver mais perguntas aí, pode ir mandando, não fica acanhado, não, pode ir que aproveita aí que o professor Alan está respondendo tudo aí para a gente, depois já dessa palestra aí, ele já deu várias, várias informações bacanas aí para a gente. Então, aproveita aí, manda sua pergunta, não fica acanhado, não, que já já a gente tenha a próxima palestra também. Ô, professor Alan, eu vou aproveitar e eu vou fazer uma pergunta que me veio na cabeça da palestra, enquanto o pessoal aí vai mandando a deles também. Eu não sou da área, né, mas eu já fui praticante de musculação na academia e com o intuito de hipertrofia, né? E aí, como você tinha dito aí, né, de quem está com o intuito de hipertrofia, tem que dar um foco mais reduzido na questão do aeróbico e tudo mais. Como é que é a questão, às vezes o pessoal costuma ir de a pé, né, para a academia, tem uma distância aí às vezes um pouquinho longa, então já faz uma caminhadinha aí de 10 a 15 minutinhos. Isso daí já pode estar substituindo esse aeróbico, então se a pessoa vai a pé, volta a pé para a academia e já tem essa distancinha, isso daí já pode estar substituindo ou mesmo assim é legal estar fazendo um aeróbico na academia. Beleza, ótima pergunta, Guilherme. Na apresentação, Guilherme, eu coloquei ali uma parte de uma zona aeróbica regenerativa, né, que é a de baixa intensidade mesmo, como é uma caminhada, né? Essa atividade caminhada de ir para a academia andando só, ela entraria nessa situação de atividade regenerativa. Então, por exemplo, você malhou perna e quer ali só dar uma, né, uma relaxada na perna, mas eu estou de carro, então vai ali um pouquinho na esteira, só uma caminhada, só um trotezinho, uma coisa bem leve para... Estou a pé? Beleza, não precisa fazer, vai a pé. Mas essa caminhada para a academia de 10, 15 minutos, ela não ativa aquele sistema que eu estava falando de médio-alto, né? Então, realmente iria ficar defasado aí essa questão. Bacana. Ó, temos uma outra pergunta aqui da Adriana que ela mandou e até depois já comentou, né? Você disse que para ganho de massa fazer o aeróbico em baixa intensidade. Você considera importante fazer o aeróbico para quem tem esse fim? depois hoje até comentou aí, né? Acho que vai me responder nessa pergunta do Guilherme. Mas tem alguma coisa que precisa ser acrescentada aí? Peraí. Tá. Adriana, eu acho que qualquer pessoa independente se é, se visa ganhar massa muscular ou não, ela deveria realizar realizar atividades aeróbicas, né? Porque é comprovado já que a musculação também melhora o sistema cardiorrespiratório, mas não tanto quanto o trabalho aeróbico, né? Então, eu acredito que realmente o aeróbico, ele deve ser feito tanto para quem quer ganhar massa muscular quanto para quem não quer ganhar massa muscular, eu acho que ele tem ele tem seu benefício aí, desde que ele seja feito de maneira correta dentro das intensidades que a gente discutiu aí um pouco hoje na live. Bacana. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. tem uma da Mari vai aparecer aqui na tela para a gente já já mas eu vou adiantando aqui. A Mari Santos pergunta, então, fale mais sobre esse teste de Conconi e sua aplicabilidade. Ele pode ser adaptado? É o mesmo teste de Cooper? Não. Ah, ótima pergunta. Ô Mari, o teste de Conconi é um teste em que você não é o mesmo teste, não tem nada, nada, nenhuma relação com o teste de Cooper, tá? O teste de Conconi é um teste em que você vai achar ele aí na internet com muita facilidade, mas basicamente ele é um teste em que você começa com a pessoa numa esteira, geralmente é numa esteira, e você vai a cada um minuto, você vai aumentando a intensidade da esteira, né, seis quilômetros, sete quilômetros, oito quilômetros, e assim, até a pessoa não aguentar mais fazer, e ali a gente consegue, depois que a pessoa acaba, a gente consegue, através da frequência cardíaca dela, determinar até aonde é um trabalho aeróbio, até aonde é o máximo do trabalho aeróbio, né, aquele médio, alto, e aonde que seria extrapolar o trabalho aeróbio, nisso, na educação física, a gente chama isso de limiar aeróbio, né, então, determinar o limiar aeróbio é fundamental pra gente poder estar aí falando, prescrevendo atividade aeróbio, tá bom? Mas você acha isso com muita facilidade, né, na internet, você vai conseguir achar o teste com o pônei. Tem o Vinícius aí, né, o Guilherme. Alan, fazer treino aeróbio de alto intensidade, pós-treino de membros superiores, também de alto intensidade, visando a hipertrofia. Ô, Vinícius, ô, garotinho, gente boa, viu, Guilherme? Esse aí, a gente, saudade de você, Vinícius. Fazer treino aeróbio de alto intensidade, é um hit, pós-treino de membros superiores, também de alto intensidade, tranquilo, né, não vai interferir, e um não vai interferir no outro, já que é membro superior, fez lá o treino de membro superior, né, peito, deltóide, tríceps, pode mandar o hit sem problema, que não vai ter interferência nenhuma, tá? Temos mais uma última aqui do Fabrício Queiroz. Bom dia, professor, a diferença entre fazer a parte aeróbia antes do treino ou após? tem. Aí, aí o Fabrício vai depender, vai depender muito de qual musculatura você vai estar trabalhando no dia. Vou pegar o exemplo do Vinícius. Treinamento de membro superior. Se eu fiz treinamento, se o meu dia é treinamento de membro superior, tanto faz se você vai fazer o aeróbio antes ou depois, não vai interferir em nada, já treino para quadríceps, eu preferiria, como eu disse, nem fazer, nem fazer o trabalho aeróbio. Ou se for fazer o trabalho aeróbio, só que ele trabalha aeróbio leve, leve. Então, eu acho que por que que o leve pode e o outro não pode, Alain, no mesmo dia? Porque você não vai trabalhar os mesmos tipos de fibra. A fibra muscular que faz força não é a fibra muscular que você vai utilizar para fazer o trabalho aeróbio de baixa intensidade. Então, você pode até fazer um treinamento aeróbio pós treino de musculação pesado de perna, mas de baixa intensidade. Mas o melhor é não fazer. Bacana. Pessoal, vou pegar a última perguntinha aqui da Kathleen, então, só para a gente não atrasar as próximas palestras. A Kathleen Vieira, então, diz aqui, seria interessante utilizar os aeróbios como forma de aprimorar o VO2 antecedido ao treinamento de hipertrofia. Teria uma classificação inicial de VO2 para otimizar o trabalho de hipertrofia? Vamos lá. Já aprimorar, sim, antecedido ao treinamento de hipertrofia. Teria uma classificação inicial de VO2 para otimizar? Ah, sim. Tá, tá. A classificação que você fala seria, Kathleen, eu acho que seria uma intensidade de VO2, né? para hipertrofia, Kathleen, eu acredito que uma intensidade entre 60% a 70% só no dia de perna para não atrapalhar e nos outros dias você pode trabalhar com intensidades mais altas de VO2. Tá, estou tentando responder mais rápido aí para... O pessoal está participando bastante aqui, está bem bacana. Pessoal, eu vou eu vou só... Para quem não participou aí do sorteio ainda, então, aproveita para participar lá. Vai ter aí, né, o sorteio, vai só até às 10 e no final aqui do evento lá, mas depois da última palestra, a gente vai estar sorteando aqui uma bolsa de 50% aí da pós-graduação e também um livro do Santiago que também vai ser palestrante aqui de hoje, que se chama Bases Nutricionais do Treinamento de Hipertrofia. E para quem aí a gente não respondeu as perguntinhas, depois aí a gente vai deixar o contato dos professores, então pode ficar à vontade aí para entrar em contato com eles, mas durante aqui a gente vai ter bastante tema legal, então não não se preocupe aí que a gente vai interagir bastante. Professor Alan, eu quero agradecer aí a sua participação, né, eu acho que foi bem bacana aí, eu acho que deu para tirar as dúvidas do pessoal, gostaria aí de passar mais algum recadinho aí para o pessoal, alguma finalização? Então, Guilherme, para quem quiser me procurar no, eu tenho o Instagram, né, é alan underline peloso, né, então vocês podem estar, passando lá para mim as perguntas lá, que eu não pude responder aqui, tá, então alan underline peloso, isso, é o meu Instagram, Guilherme, que aí a gente pode estar discutindo, mas lá vai ser um prazer estar discutindo com vocês lá, tá, jóia? Bacana, então pessoal, quem não, infelizmente a gente não conseguiu pegar aqui as perguntinhas, manda lá no Instagram do Alan, que ele responde lá você, com certeza vai ser bem legal, ó, arroba alan underline peloso, é, eu vi uma pergunta aqui, da Mari Santos, como participar do sorteio? Bom, para participar você tem que preencher uma pesquisinha rápida aí, lá, que a gente vai deixar aí o link no chat para vocês, e também participar do grupo do Telegram, feitas essas duas coisas, você já está participando aí do sorteio, mas lembrando que é só até as 10 horas, então depois das 10, infelizmente, quem não fez, não vai conseguir estar participando aí do sorteio, então corre lá rapidinho, enquanto eu já chamo o próximo professor aqui, muito obrigado professor Alan, se encontre aí numa próxima, até mais. Até mais. Então, pessoal, lembrando também que para quem está participando aqui da live, né, desse, todo esse seminário, esses nossos eventos, a gente vai ter uma surpresa aí no final dela, depois aí, então fica acompanhando aí, se inscreve no canal, já deixa aí o joinha aí, se vocês estiverem curtindo a live, que eu acho que está sendo bem bacana. Eu vou chamar aqui então o nosso próximo convidado, né, quero agradecer já a participação dele, que é o professor mestre Hugo Politano, ele que é doutor em ciências do movimento humano, mestre CMH, especialista em fisiologia de exercícios, treinamento desportivo, cinesiologia e anatomia. Bom dia, professor Hugo. Bom dia, tudo jóia? Tudo bem, por aí. Guilherme, mais uma vez, é um prazer estar com vocês, né, via remoto, vamos dizer assim, mas sempre contribuindo e fortalecendo ainda mais aí as especializações do grupo UNIS. Bacana, a gente que agradece aí a sua participação também, e hoje, pessoal, ele vai estar aí palestrando aí sobre musculação e emagrecimento. Professor Hugo, vou passar a palavra aí para você, pode ficar à vontade também aí, que a live é sua, e no final, pessoal, a gente vai abrir para as perguntinhas de novo, então pode ir mandando aí as perguntinhas que a gente abre mais para o final. Pode ficar à vontade, professor. Pode, vai. Bom dia a todos, para quem não me conhece, sou o professor Hugo, professor da graduação e da pós-graduação do grupo UNIS, eu já vi a carinha de alguns aí nas perguntas, colegas aí, que tivemos bastante de contato aí nas especializações. Bom, como proposta do nosso seminário é a gente conversar um pouquinho sobre musculação e emagrecimento, porém, a gente sabe que é um conteúdo de uma magnitude e uma amplitude muito grande, que não contemplaria em apenas 40, 50 minutos, a gente está abordando isso com um lastro muito avantajado, né, então, eu separei algum material que eu acho que é um material atualizado, um material pertinente, um material que às vezes gera muita dúvida entre as pessoas que desenvolvem planilhas de treinamento, haja visto que a gente observa dentro do cenário profissional que ainda existe uma dificuldade muito grande na construção e elaboração desses programas de treinamento e muita dúvida quando a gente pensa também nas questões metodológicas. Ainda existe isso, né, não deveria existir, mas a gente sabe que isso ainda é bastante, e ainda a gente vê bastante equívoco na construção de programas de treinamento. Eu falo isso embasado nas especializações que a gente busca e ainda falta um pouquinho dessa capacidade de compreensão dos conceitos anatômicos, cinesiológicos, biomecânicos e dentro do próprio programa e estruturação dessas planilhas de treinamento, conseguir identificar o que seria mais interessante diante do cenário em que o aluno apresenta, né, levando em consideração sempre que o aluno é a chave principal. Então, conforme o aluno mostra para você as suas possibilidades, né, e as suas limitações, é que a gente, de fato, a gente consegue construir alguma coisa que realmente venha a funcionar. Tá? Então, eu preparei um material, eu vou apresentá-lo, né, para vocês, e eu só preciso saber se tem um feedback aí de estar, eu acredito que esteja já na tela para vocês, essa apresentação, né, que é a nossa proposta de hoje de musculação e emagrecimento. Um breve resumo aí dessa obra que a gente tem feito ultimamente, né, falar um pouquinho da... Ô, professor Hugo, pode apertar um pouquinho? Pode. A gente não está com o seu material na tela. Então, peraí. Eu compartilhei aqui, compartilhar. Vê se aparece agora. Ah, e agora foi. Obrigado. Por nada, obrigado a você. Bom, então, a nossa proposta é a gente falar um pouquinho sobre a musculação e emagrecimento e essa relação da estruturação do treinamento. Um breve currículo, e hoje, a gente, ainda dentro de um programa de doutoramento, o doutorado, ele está numa fase final, né, de coleta de dados, e graças a Deus, provavelmente, para o ano que vem, a gente já consegue estar concluindo, né, todo esse, essa base de estudo, e quem sabe, para frente, a gente dá continuidade ainda num pós-doctor, que seria o pico, vamos dizer assim, dentro de uma proposta de captação, né, de conhecimento, conhecimento, não no máximo que a gente é capaz, mas a nível de docência, aquilo que a gente tem na graduação como limite, né, mas é um sonho e quem sabe a gente venha a conseguir. Hoje eu faço parte de dois grupos de pesquisa, um grupo de pesquisa em performance humana, que é onde eu hoje tenho toda a minha fundamentação voltada para essa tese do doutorado, e um outro grupo de pesquisa que trata sobre uma capacidade de avaliação, como um instrumento avaliativo, né, que é o uso da identificação por meio da impressão digital do seu perfil genotípico. Então a gente tem duas linhas de estudo, uma da Federal do Rio de Janeiro e uma da Unimap lá de Piracicaba. E logo quando a gente pensa na questão da musculação, a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é a finalidade pelo qual você busca, a prática do treinamento, né, seja ele por questões de saúde, seja ele por questões de estética, e seja por questões de performance. E para cada uma dessas finalidades, né, a gente tem critérios a serem adotados ao longo do tempo, corroborando, até com o que o nosso colega acabou de apresentar, o professor Alain, meu amigo, da pós-graduação, da graduação, né, do grupo Unis, quando até perguntaram sobre treinamento aeróbico, musculação, o treinamento concorrente, visto como uma forma de treinamento combinado, ele é bastante interessante, né, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da saúde, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da estética, mas quando a gente pensa na questão da performance, aí depende muito, né, depende muito das propostas desse treinamento, porque na performance, a gente verifica que esse treinamento combinado, ele realmente se torna concorrente, né, e você disputa, vamos dizer assim, o treino cardiorrespiratório com o treino neuromuscular, e daí é a necessidade de você saber qual que são as metas desse treinamento, e assim você conseguir, então, ter um direcionamento melhor na busca da performance, porque aí eu quero ter uma resposta melhor dentro de uma daquelas vias de treinamento, então, se ela é via cardiorrespiratória, a minha prioridade é dentro do treinamento cardiorrespiratório, se a minha prioridade é dentro do treinamento contra resistido, né, o neuromuscular, então, tem que priorizar aquela linha de treinamento, se não realmente há uma concorrência, porque o treinamento, de certo modo, ele gera modulações no DNA, e caso você combine esses dois tipos de treinamento no alto rendimento, provavelmente existirá uma discreta redução na questão da performance. Vários aspectos vocês precisam levar em consideração, né, então, quando o profissional pensa assim, né, ah, professor, passam, ainda mais nesse momento pandêmico, né, que a gente tem vivido, e graças a Deus a coisa está caminhando, né, muitas pessoas perguntam assim, ou falam assim, professor, isso deve acontecer com a grande maioria de vocês, monta aquele treino para mim, manda aí para mim um treino para eu fazer aqui, né, mas, o mandar um treino, entendam que não existe uma receita de treinamento, é, para você elaborar uma proposta de treinamento, é necessário que você, primeiro, avalie o indivíduo, e após essa avaliação, que ela é individual, né, existem diversos critérios para que você consiga construir um treinamento que vise por meio de uma periodização, e aí logo eu identifico essa periodização ali onde está escrito variáveis, né, em cima ali tem uma periodização, onde dentro dessa estruturação que você construiu de treinamento, existem diversas variáveis que você precisa levar em consideração para que você obtenha resultados dentro do treinamento, então você precisa avaliar qual a intensidade do treinamento, qual vai ser o meu intervalo dentro do treinamento, ou de uma sessão para outra, né, qual vai ser o meu volume de treinamento diante do meu nível de condicionamento, se eu sou um aluno iniciante, se eu sou aluno intermediário, se eu sou um aluno avançado, né, qual é a prioridade que eu vou dar com relação a ação muscular, né, se eu vou priorizar uma fase concêntrica, se eu vou priorizar uma fase excêntrica, qual será a ordem da execução dos exercícios, né, eu vou manter aquele padrão, né, que a gente vê dentro das academias, ou eu vou quebrar esse padrão diante a uma necessidade, a uma prioridade, a uma quebra de rotina de treinamento, né, qual é o modo que eu vou selecionar os exercícios, se são exercícios multiarticulares, se são exercícios monoarticulares, né, pensar na questão do exercício com relação a um possível desvio postural que aquele indivíduo tenha, né, a magnitude, a amplitude da execução do movimento, se eu vou buscar maior amplitude, aumentando assim também a intensidade dentro do exercício, ou se eu vou minimizar a amplitude como uma proposta metodológica, porque nós sempre falamos da amplitude de movimento, mas existem métodos de treinamento onde eu minimizo a amplitude e trabalho em ângulos diferenciados, às vezes para priorizar uma maior tensão muscular ou maior torque muscular, né, então isso depende muito da proposta do treinamento. E a cadência, qual é o tempo em que eu vou demorar ou que eu vou resistir mantendo aquele músculo sob tensão dentro de um exercício, né, hoje na literatura nós encontramos dados da seguinte forma, né, um zero, um zero, quer dizer, eu tive um segundo de fase concêntrica, zero de pausa, quer dizer, não teve pausa, um segundo de fase excêntrica e também não teve pausa no final da execução do movimento, então eu tenho um segundo de concêntrica, um segundo de excêntrica, mas isso é manipulável e lógico que quanto maior o tempo sob tensão, o estresse também tende a aumentar, então existem diversas variáveis que eu consigo modular otimizando as metodologias de treinamento, tá, onde não há uma necessidade em si e aí como a gente apresenta aí dentro dessa publicação do Monteiro, que eu posso tanto treinar de meios tradicionais como avançados que ambos vão nos proporcionar benefícios com o treinamento, né, hoje se fala muito das questões metodológicas e elas são extremamente pertinentes ao treinamento, tá, não estou dizendo o contrário, mas no entanto, as respostas que eles nos oferecem não são diferentes das propostas tradicionais, então, haja visto que uma vez que você compreenda todas essas variáveis e você consiga manipulá-las de forma mais adequada, é extremamente interessante que os resultados eles venham aparecer, tá, dentro da sua periodização de treinamento. Agora, o que nós vemos na prática é que muitas das vezes o professor preocupa demais com o método, mescla vários métodos e muitas das vezes ele não equaliza esse treinamento, então o resultado às vezes ele demora mais a aparecer, e é logo, cara, eu gosto de chamar atenção sobre sobre esse mecanismo de adaptação, porque pensando naquelas três, naqueles três níveis de condicionamento que eu mostrei agora há pouco para vocês, que eu comentei, que é o iniciante, o intermediário, o avançado, eu sempre nas especializações e nos cursos que a gente ministra e na graduação, eu comento com os alunos logo no primeiro momento, como que vocês elaborariam uma proposta de treinamento para um indivíduo que chega no estabelecimento pela primeira vez, que nunca realizou um treinamento contra resistido, que não tem experiência com aquele ambiente, e aí eu pergunto, como que vocês montariam esse programa de treinamento? E aí, a gente vê diversas coisas, é três séries disso, é quatro séries daquilo, são oito repetições, é doze repetições, é tantas repetições, e aí eu sempre lanço uma proposta, essa proposta é uma proposta consensual no mundo científico, onde é necessário que haja um processo adaptativo, o indivíduo, ele não está preparado para um treinamento de alta intensidade, intensidade, né, essa intensidade, quando eu falo em intensidade, ele está relacionado a vários fatores, não só o peso em si, mas sobre o tempo sob tensão do tecido muscular, sobre a amplitude do movimento, sobre o intervalo entre as séries de exercícios, então esse somatório no final, ele acaba impactando demais no tecido muscular, né, e a gente sabe que inicialmente é um programa de treinamento, podendo ter aí uma variação de quatro até sete, oito semanas, a adaptação neural, ela é importantíssima para que o indivíduo consiga, de fato, executar os movimentos de uma maneira mais adequada, na verdade, o cérebro, ele está tentando organizar essa atividade miofibrilar para que ele tenha um maior recrutamento, e esse maior recrutamento é que promove aumento do nível de força, então, você tem fibras que ainda não foram estimuladas, onde por meio do exercício você aumenta a sua capacidade de agir sob tensão, de entrar em contração, tentando vencer aquela determinada resistência, e o aumento da força, né, ela vem por meio de uma melhora da coordenação intramuscular e intermuscular, então os músculos, eles começam a se entender, vamos dizer assim, num modo mais simplificado, e consequentemente você consegue superar certos obstáculos, observem que os ganhos de força para indivíduos destreinados, eles são de aproximadamente 40%, num curto espaço de tempo, né, já na elite, a gente observa que a performance, ela tem um, 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 um leque de melhora de rendimento minimizado, por quê? Para que ele consiga melhorar um pouquinho, o treinamento, ele tem que ser muito árduo, então, vem essa frasezinha, né, quanto menos treinado, mais treinável, né, então é lógico que o indivíduo iniciante, ele vai ter essas facilidades no aumento da sua capacidade de força, mas não por hipertrofia muscular, e sim por uma adaptação neural. E aí eu trago logo uma proposta para vocês verem como é que isso não é uma receita de bolo, né, então quando alguém comenta, professor, manda aquele programinha de treino para mim, né, e muitas das vezes, né, o professor acaba mandando o treinamento, mas na maioria dos casos também o treinamento, ele visando saúde, tudo bem, né, mas a performance, a melhora daquele, de repente, daquela capacidade que ele quer dentro do treinamento, muitas vezes ela não acontece e o aluno acaba desistindo do treinamento, né, então, é necessário que haja uma periodização? Sim, tá, todo programa de treinamento, ele deve ser periodizado, tá, independente se você vai seguir uma, um treinamento linear ou um treinamento ondulatório, né, dentro dos seus microciclos, dentro dos seus mesociclos, em que nível que ele está dentro do treinamento, né, é importante que a gente saiba construir essas propostas para que o resultado, ele venha com muito mais segurança dentro do treinamento de força, tá, então, esses trabalhos, são dois trabalhos, né, um de 2016, 2017, esses trabalhos, eles tentaram mostrar, né, o grupo de estudo, mostrar que, independente da forma como você propõe o treinamento, para algumas variáveis, as respostas, elas são semelhantes, né, então, eles fizeram um trabalho para avaliar força muscular e fizeram um trabalho para avaliar hipertrofia muscular, todos os treinos equalizados, né, então, foi equalizado tanto o trabalho de força quanto o trabalho de hipertrofia. E olha que legal que a gente identifica dentro das respostas do treinamento. Lá na fisiologia, quando a gente aprende a fisiologia na docência, lá na graduação, né, a gente aprende dentro dos livros da fisiologia que o trabalho de força, ele é um trabalho que deve ser aplicado em até aproximadamente ali 90%, 85% de um RM, né, e o trabalho hipertrófico, ele vai lá de 85% até 65%, aproximadamente, 15 repetições no máximo, e a partir dessas repetições, né, a carga equalizada, lógico, a gente teria um trabalho de resistência muscular localizada, eles falam na literatura, né, mas a gente tem observado nas pesquisas mais atualizadas que os livros começaram a ficar um pouco defasados, e aí a necessidade de vocês buscarem um pouco mais de conhecimento, acredito até que na graduação o professor já esteja aplicando dessa forma, mas é legal que lá na especialização vocês consigam visualizar isso na prática, e eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês hoje. Quando a gente propõe um treinamento de força, né, observe de três repetições e dez repetições para hipertrofia, as respostas hipertróficas no treinamento, elas são iguais, isso mostra que também no treinamento de força, a hipertrofia ocorre do mesmo jeito, né, então, o que a literatura trazia acima dos, para baixo dos 85% de 1RM, na verdade, na prática, isso já não acontece, né, é necessário que a gente tenha uma capacidade de compreender isso, de forma que você aumente o leque dentro do seu treinamento, ou professor, então, realizar sessões de quatro, três repetições, que antigamente nós adotávamos como força pura, também é hipertrófico? Sim. Aumenta a minha força? Sim. Uma vez que você também compara o estímulo de força com o aumento do número de repetições, observe que há uma tendência a diminuir a capacidade de otimização da variável força com a diminuição da intensidade do exercício. Então, se eu trabalho com dez repetições, aproximadamente aí 75, 80% do RM, o nível de força ele tende a ir diminuindo, não quer dizer que não tem aumento de força, ele tem até muito aumento de força, né, mas possivelmente intensidades inferiores a 60%, 40%, 20%, até 20%, a gente tem níveis hipertróficos, porém, o nível de força ele tende a diminuir bastante. Um outro estudo que também veio agora corroborando ainda mais com essas propostas já apresentadas nos artigos anteriores é contribuindo ainda mais com o que a gente acabou de mostrar, né, os efeitos aí quando são feitas quatro, oito e doze repetições máximas, né, dentro do treinamento de força e do treinamento voltado para a hipertrofia. Na hipertrofia, quatro, oito e doze repetições não apresentaram diferenças significativas dentro do treinamento de oito semanas, tá? Já a resposta para a força mostrou que tanto para quatro repetições quanto para oito repetições de forma equalizada, as respostas elas não se diferenciaram estatisticamente e pelo contrário, descritivamente, quem realizou oito repetições para esse grupo específico ainda apresentou respostas um pouco melhores daqueles que fizeram quatro repetições, né, então, se vocês observarem, o treinamento de força e o treinamento de hipertrofia, diferente do que a metodologia apresentava para nós na literatura alguns anos atrás, ela tem mudado um pouquinho a sua característica, então, eu posso treinar o treinamento de força sabendo que vai ocorrer a hipertrofia, eu posso treinar a minha resistência muscular lá com 20 repetições, 25 repetições, mas sabendo que haverá hipertrofia, eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu só ver se, aqui, depois eu volto no outro, galera, só ficou na ordem ao contrário aqui. Entendam que, equalizando as cargas de treinamento, uma vez que você consegue, dentro da sua periodização, equalizar, eu consigo adotar uma medida, de repente, um pouco mais segura, ao invés de realizar, por exemplo, quatro repetições, né, dando um exemplo, até porque os indivíduos, nessa proposta de publicação, eles não tinham experiência com treinamento, né, então, quanto menor a experiência, trabalhar com cargas extremamente elevadas, aumenta o risco de, de repente, você gerar uma lesão, não executar o movimento adequadamente, né, porque o indivíduo, ele não vai ter a capacidade, de repente, de gerar aquela condição segura de execução de movimento. Mas observe que, com 60% do RM, trabalhando em torno de 15 repetições, né, 60, 65%, e com 40% do RM, em torno até aproximadamente 28, 30 repetições, nós não identificamos diferenças significativas quando avaliamos a capacidade de hipertrofia. Então, entendam, o que eu tô tentando trazer pra vocês é, pro indivíduo desse treinado, eu posso trabalhar com volumes maiores, que eu vou gerar os mesmos efeitos adaptativos voltados pra hipertrofia naquele espaço de tempo, né, depois lá das da quarta ou oitava semana, né, onde a gente sabe que é a adaptação neural, que é a primária dentro das respostas do aumento de força, logo depois eu posso trabalhar com essas 15, 20, 25, até 30 repetições de forma equalizada que eu consigo, então, adquirir resultados hipertróficos do mesmo modo que se eu realizasse 4, 5 e 3 repetições. Então, compreendam que o indivíduo desse treinado, ele tem uma capacidade também hipertrófica com um número muito aumentado nas suas repetições. Bom, professor, eu posso aplicar isso pros indivíduos treinados? Sim, porque toda quebra de rotina de treinamento, ela é extremamente importante pra novas adaptações. Isso faz parte do processo adaptativo quando nós estudamos, por exemplo, lá na periodização de treinamento, as metodologias que se empregam dentro do trabalho periodizado, né, e uma das especializações que a gente busca ali é o processo de sobrecarga e adaptação. Quer dizer, eu preciso gerar novas adaptações, tá? E aí o trabalho do nosso amigo Zaroni, esse grupo de estudo lá da Unimap, né, onde eu estudo, também desenvolveu uma proposta diferenciada pros indivíduos treinados. É natural, né, e eu acredito que seja a nível mundial, né, vamos dizer assim, que toda segunda-feira é o dia internacional internacional do peitoral, né, a gente vê que nas academias, toda segunda-feira a mesa de supino, ela é difícil de você realizar um movimento, um exercício, porque tem fila de espera, né, é igual a Caixa Econômica por busca do auxílio emergencial, segunda-feira é o dia internacional do supino, né, então tem filas pra poder estar fazendo. e aí o grupo fez uma proposta diferenciada, porque os indivíduos treinados, como eles aplicam uma sobrecarga muito grande de treinamento, é, em algumas das vezes, e aí não é uma regra, né, nós, nós construímos um sistema de treinamento, e aí é um negócio, uma, uma, uma coisa que é bastante interessante também de vocês conhecerem sobre os sistemas, o que é o sistema de treinamento? é a frequência semanal daquele indivíduo na academia, né, qual é a rotina dele na academia? São cinco dias a semana? Então, se são cinco dias a semana e vai folgar o sábado e o domingo, ele apresenta ali, dentro da sua construção do treinamento, um sistema que nós classificamos como cinco, dois, são cinco dias de treino e dois dias de pausa. Então, o sistema também faz parte de uma construção mais estruturada de um programa de treinamento. E aí, qual foi a proposta da publicação do grupo de estudo lá da Unimap? Foi desmembrar aquele treinamento convencional, né, peitoral segunda-feira, bíceps na terça-feira, membro inferior na quarta-feira, que homens, né, então, um treino de membros inferiores na semana, dorsais, costas na quinta-feira e o tríceps na sexta-feira. O que que eles fizeram, galera? Olha só, eles colocaram cinco exercícios, né, todo exercício equalizado, toda carga ajustada, tudo certinho. Pegaram os mesmos exercícios que eram feitos anteriormente, os cinco, só que ao invés de estar em todos os cinco exercícios na segunda-feira, eles pegaram os exercícios e colocaram na mesma situação, na mesma, no mesmo sentido, porém, diariamente. Então, um exercício para terça, segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta. De bíceps, mesma coisa, de perna, mesma coisa, de costas, de tríceps. Virou um full body aqui, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Um exercício apenas, tá? O que que eles identificaram? Nas propostas tradicionais, ambos os, ambos, né, apresentaram aumento interessante para a questão hipertrófica e para o estímulo da capacidade de força. No entanto, para esse grupo de estudo, quando feito na visão full body, todo dia, treinando um grupamento, um exercício por grupamento muscular, as respostas hipertróficas e do aumento de força foram bem mais interessantes após oito semanas de intervenção. O que a gente tenta justificar, como eram indivíduos extremamente treinados e eles estavam habituados a uma rotina de treinamento, foi uma estratégia metodológica que quebrou essa rotina de treinamento e fez com que houvesse uma nova etapa adaptativa dentro do treinamento e que isso veio a proporcionar para esse grupo que foi submetido a essa intervenção uma nova adaptação e com isso eles otimizaram as respostas do treinamento. Ah, professor, isso serve para todo mundo? Ele é cabível para todo mundo dentro de um processo de periodização de treinamento. Se você constrói essa planilha de treinamento, eu vou fazer isso. Professor, mas isso pode durar mais que oito semanas? Bom, o estudo apresentou oito semanas. Será que ao longo do tempo eles também não adaptariam a esse programa de treinamento? Provavelmente sim. e aí entram as questões metodológicas, colegas, como uma estratégia para que você otimize o treinamento. E aí conversando com o professor Charles Lopes outro dia, eu comentei com ele, Charles, na verdade é tudo uma estratégia. Você precisa equalizar o treinamento e adotar as metodologias no sentido em que eu venha a buscar com essa proposta uma melhora daquela performance. Não quer dizer que exista um método que é milagroso, que um método é melhor que o outro. Lógico que nós sabemos que existem estratégias que eu consigo otimizar às vezes o meu gasto energético dentro da academia como construção de um programa em circuito, por exemplo. A gente sabe porque eu trabalho com um METS mais elevado do que um outro tipo de treinamento porque eu não vou ter intervalo. mas não quer dizer que eu não consiga também ter hipertrofia e aumento de força com o treinamento. Então tudo depende do grupo que eu estou prescrevendo. Qual é o indivíduo que eu estou orientando dentro dessa proposta de treinamento. E aí só para contribuir mais uma vez que a gente já tinha comentado sobre isso mostrar para vocês aqui na pesquisa do Peterson de 2004 como é que ocorre esse ganho de força de modo extremamente significativo para os indivíduos destreinados com poucas sessões de treinamento. Então mostrando que não é necessário que haja um treinamento extremamente volumoso para um indivíduo destreinado porque com pouco volume de treino eu consigo otimizar as minhas respostas neuromusculares. Em contrapartida totalmente antagônico inversamente proporcional é necessário que para que eu consiga otimizar as minhas respostas por grupamento muscular por sessão de treinamento um volume muito maior dessas sessões por grupamento séries por grupamento quando o indivíduo é extremamente treinado. então a literatura hoje aponta que semanalmente as séries para os indivíduos treinados elas têm que ser em torno de 30 a 45 séries por grupamento muscular semanal. Já o indivíduo destreinado é 15 séries e já é mais que o suficiente das séries e tem pesquisas que apontam até 5 séries semanais e os resultados eles existem às vezes não na mesma magnitude mas nós conseguimos identificar melhoras da capacidade de força e hipertrofia e aí eu já trago logo ela para vocês verem 5 séries semanais menos que 5 séries por semana por grupamento muscular e eu tenho a capacidade de aumento da minha hipertrofia muscular logicamente que com o aumento das minhas sessões de treinamento com o aumento do meu volume de treinamento é notável que a minha capacidade adaptativa e de melhora da minha tensão muscular da minha hipertrofia muscular do meu movimento em si o gesto que vocês provavelmente vão ter uma aula daqui a pouco com outro colega o Diego é que o aumento desse volume também acarreta respostas mais significativas mas eu não estou dizendo que não há resultado quando você submete a um treinamento de menor volume você consegue ter respostas satisfatórias mesmo com o volume minimizado e aí eu trago os apontamentos de 6 a 20 séries por grupamento 5 a 6 por grupo muscular para populações destreinadas recreacionalmente então aquela pessoa que vai na academia por uma questão de saúde por exemplo quando a gente faz aquele treinamento combinado que foi um questionamento de uma colega anteriormente do aeróbico neuromuscular qual é a necessidade de estar fazendo os dois que é extremamente importante tanto para capacidade neuromuscular como para capacidade cardiorrespiratória né e no alto no altamente treinado você começar a aumentar esse volume de treinamento né então as melhores respostas quando é a elite do trabalho de treinamento de força a gente identifica por conta por volta de 45 séries semanais aproximadamente tá mas isso não quer dizer que volumes inferiores você não adquira resultados bastante interessantes ok outra pesquisa lá da Unimap nosso amigo do Brigato do ano passado eles fizeram três grupos três grupos né aplicaram três propostas para grupos diferenciados e a proposta de 36 32 séries semanais foram aquelas que apresentaram o maior ganho aí na questão da força muscular né então e também no volume então a hipertrofia e força então corroborando com que a literatura tem apontado até o momento que o aumento do volume de treinamento de modo equalizado para indivíduos treinados eu deixo isso bem transparente porque os indivíduos destreinados a gente viu que ele melhora com poucas sessões de treinamento as respostas desse grupo quando aumenta o volume acabam sendo mais favoráveis para a hipertrofia e ganho de força observem que todos os trabalhos turma a gente tem apontado no mesmo sentido então o que eu tento mostrar para vocês é que para a hipertrofia e para o aumento do nível de força a magnitude ela tem aumentado demais dentro das respostas ao treinamento mostrando que de 3 até aproximadamente 30 repetições as respostas são semelhantes para a hipertrofia e é natural que quanto mais próximo de 3 a capacidade de força ela é otimizada mas não quer dizer que ela não tenha nas outras variáveis e também lá próximo de 30 que a força também está minimizada a gente sabe que também a hipertrofia ela também tende a minimizar um pouco mas ao longo do tempo a gente consegue proporcionar de modo equalizado respostas que são extremamente semelhantes a gente apresentou naquele outro trabalho que com 60 repetições ainda tem ainda respostas hipertróficas não na mesma magnitude o viés de muitas repetições é o erro que pode ocorrer dentro do treinamento por estresse mecânico imagina você realizar 60 repetições é natural que o movimento 60 agachamentos por exemplo é natural que a partir do vigésimo trigésimo agachamento para a maioria das pessoas o erro ele começa a aparecer e você não vem a perceber e aí a gente entra em conceitos biomecânicos onde acaba implicando aí em algumas restrições principalmente na articulação coxa femoral como na articulação do joelho principalmente a patela femoral então alguns aspectos a gente precisa levar em consideração no momento em que você vai prescrever o treinamento tá joia então eu trago aqui mais um trabalho o trabalho do Nunes que fala sobre a questão da ordem muita gente questiona professor mas e a ordem dos exercícios isso interfere dentro do treinamento é porque eu treino peito e tríceps e aí por achar que o peito aí vem supino vem depois supino com halter depois vem supino inclinado e aí o professor ele ele sempre passa com tríceps porque o tríceps já teve uma ativação né mas observe que o tríceps ativado ativamente né ele você tá aumentando o volume de treinamento do tríceps é natural que ele venha sentir nas suas sessões posteriores quando de modo isolado nos monoarticulares né mas você como professor estudante aí da graduação no último período ou de qualquer outra área que seja que a gente viu que tem alunos aí profissionais da área da fisioterapia também observem que não existe uma regra dentro do treinamento eu posso muito bem prescrever exercícios para o grupamento do peitoral por exemplo do grupo peitoral peitoral maior peitoral menor que também é um adutor né no plano transversal juntamente com o serrátio que faz né a abdução escapular então observem que todos eles têm uma mesma proposta dentro do exercício aí você consegue de certo modo minimizar a atividade de uma ou não tudo depende do programa de treinamento eu consigo prescrever exercícios para esse grupamento muscular sem otimizar o trabalho do tríceps braquial exercícios monoarticulares por exemplo né o crucifixo o voador o crossover né então são são movimentos que você realiza que você não precisa dessa atividade do tríceps braquial e aí eu consigo combinar esse treinamento de peitoral com o treinamento de bíceps sabendo que no dia que eu for treinar costas eu tenho que partir para os exercícios monoarticulares então eu tenho que executar adução escapular eu tenho que realizar que o deltóide sinta um pouco mais um crucifixo invertido que mesmo que a porção longa do tríceps braquial tenha uma atividade e aí você tem que estudar quais exercícios do tríceps eu vou passar no dia anterior mas você pode executar um pull down né e aí eu combino com o tríceps observem que eu consigo pull down com o tríceps perdão no dia anterior mas eu consigo elaborar um programa de treinamento sem que haja regra porque essa regra na verdade ela não existe ela está sendo criada pelos professores que tem preguiça de pensar em elaborar um programa de treinamento adequado ok então pensando na questão da ordem dos exercícios foi feita uma meta-análise né uma revisão sistemática e com alguns estudos e existem alguns apontamentos né alguns estudos lá no grupo A aqui da esquerda de vocês aí mostra a questão do aumento da força muscular então o estudo de dias mostra que há realmente um aumento da força né mais interessante os demais observam que estão todos eles muito bem distribuídos ali quando a gente olha da hipertrofia também muito bem equalizado o estudo de Simão um pouquinho menos hipertrófico mas que a questão da ordem possa ter interferido ou não mas na no resumo da obra da pesquisa se existe realmente uma interferência com relação a questão da ordem dos exercícios tanto para a força e hipertrofia a resposta é não é natural que os últimos exercícios da sessão de treinamento você sinta um estresse por volume de treino né você ficou lá hoje é 50 minutos que está sendo permitido na academia você está lá já aos 45 minutos dentro da academia é natural que o último exercício exista um estresse né mas uma vez que você inicia uma outra sessão de treino com aquele exercício aquele estresse menor você otimiza com outra variável eu otimizo com amplitude eu otimizo com a própria sobrecarga né eu otimizo sobre o tempo de tensão que é a cadência então eu consigo usar estratégias onde eu otimizo ainda mais as minhas respostas de treinamento então professor a ordem vai influenciar não a percepção que a gente tem é que realmente os últimos exercícios eles geram um estresse um pouco maior mas por questões do tempo de treinamento e não porque o exercício ele está mais difícil esse outro estudo aqui eu gosto muito de mostrar sempre nas apresentações é um estudo de 2016 que nós identificamos nos últimos anos aí algumas respostas tanto para o treinamento neuromuscular que é essa situação aqui né que é o treinamento resistido quanto para o treinamento cardiorrespiratório que não é o foco da nossa apresentação mas ambas as pesquisas foram feitas nessas duas variáveis de capacidade tanto de força quanto de aptidão cardiorrespiratória e um achado bastante interessante é que todos eles tiveram melhora na questão da força muscular tá mas quando a gente foi avaliar a questão hipertrófica a gente a gente teve uma situação diferenciada a gente observa que no eixo x existem dados negativos mostrando que alguns sujeitos alguns indivíduos não apresentaram respostas interessantes a grande maioria dentro do treinamento se vocês observarem aqui esse treinamento foi feito em 20 semanas tá se vocês observarem aqui a grande maioria teve respostas positivas para hipertrofia né a grande maioria de 0 a 5% de 5 a 10% uma boa parte depois minimizou bem que alguns tem respostas adaptativas no aumento da massa muscular muito mais interessantes àquela proposta de treinamento tá foram 3 vezes por semana treinamento contra resistido progressivo de carga progressiva mas alguns indivíduos eles não apresentaram a mesma resposta olha que legal isso daqui 283 sujeitos tanto homens quanto mulheres os mais escurinhos aqui em preto são homens e os cinzas são as mulheres é observe que muito poucos indivíduos é antes né isso aqui da submissão do treinamento né não tinham tinham uma condição normal quando aplicada essa essas respostas ao treinamento né buscando aí a questão hipertrófica pra ter uma resposta sobre o trabalho olha o que que a gente observa o que a gente identificou no gráfico anterior muitos indivíduos não na sua maioria lógico mas muitos indivíduos eles não são responsivos ao treinamento aquela proposta de treinamento tá isso mostra que é extremamente importante que o profissional ele conheça o indivíduo que o treinamento individualizado ele proporcione uma resposta é mais interessante pra que ele tenha resultado dentro do treinamento tá então corroborando mais um pouquinho ele tem muitos aumento hipertrófico tá por faixa etária menores que 45 anos observe a quantidade de gente que não tem resposta ao treinamento de 45 a 60 anos e maiores que 60 anos então temos dentro do nosso universo de alunos que nós prescrevemos treinamento indivíduos que são menos responsivos àquele tipo de treinamento e aí cabe a você ser profissional identificar essa dificuldade e construir propostas de treinamento que visem otimizar isso seja com orientação nutricional que seria o mais indicado ou até mesmo com estratégias de treinamento tá pra gente finalizar ok turma até pra gente ter um tempinho pra bater um papo a composição corporal o que seria um padrão ideal né então a gente observa aqui indivíduos sedentários e treinados então a gente tem aqui pro grupo sedentário do sexo feminino né das mulheres a gente tem aqui em torno de 23 24% é a normalidade dentro de um treinamento em torno de 16 17% o sexo masculino a normalidade em torno de 17% isso é consensual e dentro de uma proposta de treinamento é 10% eu trago esse trabalho aqui extremamente bacana falando sobre os efeitos do exercício físico e da dieta com relação a composição corporal então a gente observa aqui uma redução uma vez depois de 6 meses de treinamento e dieta equilibrada com restrição de 600 calorias diárias né e aí sim o acompanhamento com o profissional da área da nutrição é importante que você verifique que o índice de massa corporal ele tende a diminuir você observa que existe uma uma redução no peso corporal e a gente observa um dado extremamente interessante pra nós que é o aumento da massa muscular então observa que existe uma relação entre o aumento da massa muscular juntamente associado a questão do treinamento e dieta com a redução do percentual de gordura então é extremamente importante que haja uma uma combinação de fatores pra que você otimize isso porém é necessário que você aumente a intensidade do treinamento não adianta executar o treinamento até como a colega perguntou lá no comecinho da nossa da palestra anterior no final da palestra anterior com o professor Alan sobre o treinamento do VO2 aquela caminhada indo pra academia ela é uma caminhada de baixíssima intensidade então ela não vai otimizar a sua aptidão cardiorrespiratória é necessário que eu aplique uma intensidade com dose resposta adequada pro indivíduo pra que ele otimize as suas respostas dentro do treinamento e pra encerrar um último trabalho é um trabalho de 2017 mostrando que com a dieta e o exercício físico você tem tanto reduções a nível de da obesidade abdominal principalmente a gordura visceral e também minimiza as síndromes metabólicas o indivíduo com colesterol alterado triglicerídeos alterado então o exercício resistido com restrição calórica a restrição calórica que a gente coloca aqui que o artigo apresenta é uma restrição à base nutricional bem equilibrada balanceada e quando é feito o treinamento resistido sem essa orientação você consegue ter resultados a nível de obesidade sim você consegue identificar que há diminuição do percentual porém a grande maioria consegue otimizar os resultados uma vez onde há a combinação do treinamento contra resistido com a dieta bem equilibrada agradeço muito obrigado espero ter contribuído um pouco mais com a formação profissional de vocês bacana obrigado professor Hugo acho que foi bem bacana a palestra trouxe bastante informação para o pessoal e é sempre aquele negócio não se basear só no treino do colega daquela questão mesmo para quem não é da área profissionalmente mas gosta de praticar ter esse tipo de informação acho que é muito importante porque a gente tem realmente essa concepção de que a gente tem que fazer consultar um profissional e fazer as coisas certinho tanto para ter uma evolução melhor como foi mostrado nos estudos que você passou também até mesmo por questão da gente não se lesionar e tudo mais e por parte do profissional é sempre importante ele estar ciente desses estudos do que já foi comprovado para a gente estar sempre melhorando eu acho que o intuito dessas palestras desse seminário é realmente esse vai ser bem bacana agora vamos abrir aqui para as perguntas eu vi que já tinha mandado no meio da live aqui temos o primeiro do Caio Loureiro no treinamento de hipertrofia em indivíduos treinados seria interessante elevar o volume do mesociclo e induzir um overhead funcional buscando uma supercompensação após um período regenerativo Caio obrigado pela participação né aí dá para a gente separar tem duas etapas a etapa do treinamento de hipertrofia de indivíduos treinados seria interessante levar o volume sim porém a literatura aponta que esse volume é otimizado até aproximadamente aí 40 45 sessões isso no alto rendimento mesmo mostrando que o aumento desse volume então exercebado por exemplo 60 séries semanais isso leva a uma lesão maior e provavelmente as respostas elas não aparecem na mesma magnitude isso é o que os estudos apontam isso no microciclo é semanal não no mês aí no mês você vai ter que fazer um balanceamento tudo dependendo do tipo de microciclo que você está utilizando se você está no microciclo de choque se você está no microciclo ordinário se você está no microciclo regenerativo como você coloca aí na questão da supercompensação uma vez que há eu vejo assim se existe uma proposta de competição dentro da periodização do treinamento e aí você está falando de um atleta de treinamento de peso por exemplo a supercompensação ela se torna extremamente interessante então associado aí a uma restrição de carboidratos e aí juntamente com o profissional da área de nutrição e a gente tem nosso amigo Santiago que vai estar com a gente agora isso se torna interessante uma vez que você vai buscar uma performance num determinado momento do microciclo tá do aluno da academia aí eu não vejo essa necessidade vejo a necessidade do microciclo regenerativo é porque o microciclo regenerativo muitas das vezes e eu vou falar assim com muita propriedade aproximadamente 99% dos adeptos do treinamento de força hipertrofia na academia eles não fazem o microciclo regenerativo porque quando você propõe essa proposta para esse indivíduo ele acha que na verdade ele está fazendo pouca força pouco estímulo e na verdade a gente sabe com o embasamento dentro da periodização do treinamento que esse microciclo ele é extremamente importante para que você otimize as suas respostas do treinamento nos microciclos subsequentes então é natural que você consiga reter e conseguir resultados mais promissores num curto espaço de tempo bacana vamos ver se a gente tem mais alguma outra pergunta aqui temos aqui do Bruno Carvalho bom dia professor então podemos levar o volume como o mais importante das variáveis correto? depende 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 porque o volume ele se torna uma intensidade no final da história toda o volume o volume que ele está falando é o volume de sessões de treino pelo que eu entendi é natural que as respostas hipertróficas e do aumento de força ele venha com maior magnitude com o aumento do volume de treinamento na semana mas entenda que para cada nível Bruno para cada nível de aluno da academia por isso o nível é importante e eu falei isso lá no começo existe uma um lastro de opções que o professor pode e deve ficar atento e que é aplicável para aquele indivíduo né não adianta eu aumentar o volume das sessões de treinamento para um aluno iniciante que não tem uma coordenação intra e intermuscular adaptada para realizar determinadas tarefas então um exemplo um aluno que nunca fez nada ele chega na academia e aí você prescreve um treinamento da seguinte forma ele faz lá leg press agachamento extensora flexora observe que o volume ele ficou muito grande e assim eu vou dar um um plus aqui que não está na nossa apresentação mas é que é um grande erro do treinamento dentro da academia o professor ele passa agachamento ele passa leg press ele passa rack machine ele passa afundo ele passa cadeira extensora e quando ele vai treinar o posterior de coxa ele passa uma medíocre mesa flexora e acha que treinou a coxa por completo porque os exercícios anteriores na grande maioria eles foram exercícios multiarticulares mas na grande maioria os flexores do joelho eles tiveram uma menor magnitude de ativação dentro da execução do movimento então existe uma descompensação dos tecidos musculares que acabam corroborando com o aumento da lesão na articulação do joelho então o professor ele precisava compreender que se você otimiza por efeitos biomecânicos que o professor Diego vai estar nos apresentando hoje uma maior magnitude no treinamento voltado para o músculo do quadríceps seria interessante que eu tivesse uma eu tivesse uma equalização desse volume também para o grupamento posterior de coxa esse é o grande erro dentro do treinamento legal bacana aí a explicação do professor pessoal a gente tem tempo de mais uma mais uma perguntinha aí então antes disso eu vou passar aqui só se mais alguém tiver uma perguntinha vou só passar aqui ó avisando o sorteio se encerra daqui cinco minutinhos então quem não fez lá aproveita rapidinho para fazer você só precisa responder um questionário lá com algumas perguntas e participar do grupo do telegram que está sendo mandado aí no no chat então se você não participou ainda corre lá que tem cinco minutinhos obrigado Guilherme só contribuindo com o que a Mari colocou exatamente você tem que conhecer o aluno né se você não conhece o aluno você não vai conseguir prescrever o treinamento da forma mais adequada aí vira receita de bolo e a receita de bolo Guilherme é só com a vovó não tem não tem outro entendeu é aquele negócio a gente tem que estar sempre focado em cada cada um porque cada um tem um tipo de genética cada um tem um tipo de corpo e cada um tem um tipo de objetivo né obrigado aí pelo pessoal que está mandando aí a sua participação a Mari Santos aí que mandou esse comentário aí né parabéns para o professor que tem que olhar cada indivíduo de forma individual como o professor comentou está aparecendo aí na tela de novo bom eu quero agradecer então professor Hugo pela participação aí ter aceitado o nosso convite eu acho que foi engrandecedor a palestra eu acho que trouxe bastante conteúdo legal aí também o professor Alain teve né a participação aí na primeira palestra a gente ainda vai ter mais duas tem mais alguma alguma participação aí que você deseja passar aí para o pessoal um contato seu para o pessoal que tiver alguma dúvida pode ficar à vontade então meu contato Guilherme meu contato é assim pode é Instagram né se colocar lá Hugo Politano vai aparecer é professor underline Hugo Politano e assim convidar aqueles aí que não nos conhece a Mari colocou lá que a receita de bolo tá cheia na academia tá mesmo a gente sabe mas o diferencial o professor é prof tá perdão é prof underline é o isso aí é o que tem demais viu galera mas assim você tem que ser um diferencial então o convite né que a gente que a gente fala é busque atualizações busque estar perto de pessoas que também querem aprender porque eu também sou um um aprendiz né eu não sou não sei tudo a gente tá buscando conhecimento então eu também tento estar sempre próximo de pessoas que também buscam isso então tá aí a nossa equipe forte né professor Alan professor Santiago professor Diego e outros colegas que também são da especialização então eu convido Guilherme os alunos aí pelo menos do último ano de graduação pessoal que tem vontade de buscar uma especialização que busque fazer a especialização de qualidade então a pós-graduação aí do grupo UNES ela é uma pós-graduação forte ela tá no sul de Minas inteiro né então a gente vê isso como uma oportunidade da pessoa dos alunos e daqueles que querem buscar um pouco mais de atualização estarem aí a busca do conhecimento o Vinícius ali me fez ali uma pergunta ali é Hugo em que ponto a dermatografia digital pode ajudar na montagem da periodização Vinícius como o Alan falou você é o cara né o Vinícius foi aluno Guilherme nosso da pós-graduação aí da unidade de Varginha muito parceiro um cara que a gente fez amizade mesmo é um professor bacana mesmo tá obrigado viu Vinícius pela participação aí a dermatografia eu sei que estou ocupando já o espaço do Santiago e eu não quero tomar o tempo para quem não conhece entra lá no meu perfil eu falo da dermatografia a dermatografia foi o que eu comentei da minha linha de pesquisa que é usar a impressão digital como um marcador genotípico e aí eu consigo traçar por meio da minha impressão digital uma proposta de treinamento onde eu consiga otimizar o tempo desse indivíduo dentro da academia beleza Vinícião um abraço meu querido bacana bacana obrigado aí pelos comentários então como vocês podem ver pessoal a amizade rola mesmo então se você quer se especializar continuar se aprofundando aí nos conhecimentos todos os palestrantes aqui hoje convidados são professores da pós-graduação aí do ONES então vocês vão ter contato lá com eles também e é como o professor disse a gente sempre tem que estar se atualizando e se mantendo aí para ter um diferencial também no mercado sempre trazer esse tipo de informação mais atualizada fica aí o contato aí do site da pós-graduação né para vocês ficarem sabendo mais sobre os cursos quero agradecer então a participação aí do professor Hugo muito obrigado aí pela palestra e todo esse conteúdo aí que trouxe hoje para a gente valeu Gui brigadão um abraço para todo mundo abraço até mais pessoal então vou avisar aqui para vocês o sorteio já a gente já se encerrou aqui né as inscrições para ele então quem participou aí quem preenchiu lá o questionário participou do grupo aí né do Telegram a gente vai estar no final da live fazendo esse sorteio que é de uma bolsa de 50% aí na própria doação e também o livro que é do professor Santiago que é o que vai trazer aí a nossa palestra agora sobre nutrição esportiva então ah e lembrando que mais no final daí da live a gente tem uma surpresa aí para vocês então continua aí compartilha aí com o pessoal que às vezes perdeu o horário aí não chegou ainda então compartilha aí para eles manda aí para os seus amigos para eles participarem aqui da da live também do nosso seminário ainda temos duas palestras hoje com temas bem legais aí de nutrição esportiva que é o do professor Santiago como eu disse e também de biomecânica e cineciologia com o professor Diego então sem mais delongos aí para a gente não perder o tempo aí vou convidar aqui então o professor Santiago que é professor de educação física nutricionista mestre e doutorando em educação física autor e co-autor de 39 artigos científicos publicados aqui nacionalmente internacionalmente e autor do livro aí bases nutricionais do treinamento de hipertrofia que é o que vai ser sorteado hoje aí no final da live muito bom dia professor bom dia meu querido bom dia pessoal prazer estar aqui obrigado pelo convite uma honra estar fazendo parte aí desse grupo seleto de profissionais que eu tanto admiro dessa instituição que eu tanto admiro e eu espero poder contribuir de alguma maneira aí para aprendizagem de vocês para nossas discussões me sinto realizado me sinto muito feliz de estar aqui professor Hugo Politano foi um professor eu fui criado em São Lourenço de Minas foi um professor que me inspirou a seguir a carreira de educação física foi um dos professores que enquanto eu treinava chegaram a prescrever no treinamento não é não é que ele é velho não tá gente é porque eu que entrei na faculdade um pouquinho mais tarde então veja bem como o mundo é muito pequeno né o mundo é incrível e eu tenho uma honra de estar aqui juntando forças com esse incrível profissional aí ele Santiago você sabe você sabe que eu sou seu fã né eu fui professor Guilherme de Santiago né durante um curto período de tempo e aí logo depois ele entrou na educação física foi para juiz de fora né mas enquanto ele estava aqui em São Lourenço ele treinava lá na academia onde eu também ministrava as aulas né então a gente teve uma amizade já bem tem muitos anos isso aí tem mais de aproximadamente aí 17 18 anos atrás aí olha que bacana eu estou velho né Santiago a gente está muito aí exatamente é incrível né obrigado pra nós valeu querido pra você ver como é que o mundo é pequeno né gente é incrível como continua do mesmo jeito né a mesma amizade a mesma forma de tratamento a mesma resenha enfim então eu estou muito feliz mesmo pela oportunidade né então vamos nessa já falei muito aqui senão né o pessoal fala pô só fala quero ação eu né então beleza eu vou compartilhar minha tela então eu só gostaria de saber se vocês estão vendo a minha telinha tá tô clicando aqui só um feedback pra saber se vocês estão vendo a minha tela pra eu começar por enquanto ainda não agora colocou beleza agora estão aparecendo aí então vou te deixar aí Santiago pode ficar à vontade aí manda abraço tá ok obrigado querido então vamos lá galera então é um prazer vamos nessa vou falar sobre nutrição esportiva pra algumas pessoas que já acompanham meu trabalho pode ser que tenha alguma informação repetida aí mas o mais importante é que a gente discuta isso ao final a gente crie aí subsídio pra gente fazer uma mesa redonda fazer uma discussão aproveitar esse tempo né pra gente poder discutir ok então como já foi apresentado só faltou uma informação que eu esqueci que agora eu estou na minha terceira graduação acabei de começar psicologia então tô indo pra terceira graduação agora então sou formado em educação física e também nutrição e agora eu vou iniciar a graduação de psicologia porque eu acredito que é importante também a gente avaliar comportamento e as relações psicofísicas né do treinamento da nutrição e gerar gerar condições pro indivíduo aí entender qual o comportamento porque às vezes ele consegue aderir ou não ter adesão ao treinamento ou protocolo dietético enfim né então eu esqueci de salientar isso mas no mais é isso vamos pro que interessa por que então a gente fala da nutrição esportiva como sendo algo muito importante porque através da nutrição esportiva a gente consegue fazer o que a gente chama de modulação nutricional das adaptações musculares esquelétricas induzidas pelo treinamento eu tenho a partir da seleção de nutrientes e também da disponibilidade de substrato eu tenho uma capacidade de modular o quanto talvez eu vou gerar uma adaptação a nível enzimático a nível a nível de transportador a nível de adaptação oxidativa a nível antioxidante a nível de metabolismo lipolítico glicolítico enfim eu tenho diversas adaptações que podem ser potencializadas pela pelo alimento pelo consumo de nutrientes que vão gerar uma disponibilidade de substrato principalmente dos macronutrientes carboidrato gordura e proteína uma modulação hormonal a partir do que eu consumo e também uma redução talvez aí de hormônios catabólicos por exemplo ao final do treinamento ou então uma indução da liberação de hormônios relaxantes pra que eu consiga entrar em sono como é no caso da última refeição do dia que eu posso selecionar nutrientes dos quais permita com que eu tenha uma melhora da sinalização das vias que coordenam o sono a via melatoninérgica a via do triptofano a via serotoninérgica então isso é muito interessante a gente tem por exemplo alguma estratégia que pode auxiliar muito o indivíduo a entrar em sono em recuperação que é a carb backloading onde você reduz carboidrato ao longo do dia e antes de dormir você aciona um pouquinho maior a glicemia a partir de uma distribuição maior de carboidrato na refeição consequentemente essa glicemia aumentada você reduz a hiperatividade do ciclo de vigília você desculpa o ciclo orexígeno que é o ciclo de vigília você entra num ciclo mais de relaxamento em função dessa glicemia e consegue ter uma latência de sono que é o período em que você espera para dormir melhor e consequentemente você tem um ajuste natural a partir da alimentação do sono isso é muito interessante isso é muito válido é só uma justificativa pelo qual eu consigo através do nutrient timing selecionar numa refeição em que momento eu posso ofertar algum determinado alimento para esse indivíduo para através da modulação hormonal mediada pelo nutriente esse indivíduo ser beneficiado por conta dessa estratégia então é uma estratégia a nível hormonal que eu consigo modular também pela escolha do nutriente isso para o atleta é de suma importância porque a gente sabe que o sono é o fator neuroimuno endócrino mais capaz de modular imunidade então o sono é soberano na modulação da imunidade outro aspecto muito importante é o que? o fluxo sanguíneo a partir da escolha de nutrientes a partir de agentes eu consigo ter a melhora do fluxo sanguíneo se eu melhoro o fluxo sanguíneo eu melhoro a irrigação muscular eu melhoro a entrega de nutrientes eu melhoro a adaptação como um todo então veja como a partir da nutrição esportiva eu consigo potencializar o resultado do atleta o objetivo do teu aluno e interar com os outros aspectos para que eu consiga entender como o nutriente pode modular esses fatores eu preciso entender outras duas variáveis do treinamento uma delas é a performance a performance psicofísica muito importante porque eu falo psico porque tem relação com concentração capacidade de manter o foco em uma determinada atividade isso é muito interessante na nutrição eu tenho por exemplo alguns agentes são considerados nootrópicos o que são agentes nootrópicos são agentes que melhoram o foco a concentração e a manutenção da atenção naquela atividade existem diversos agentes nootrópicos muito bem consolidados na literatura que podem estar aumentando o foco na tarefa e consequentemente aumentar o foco na tarefa você aumenta desempenho e o teu resultado como por exemplo alfa gtc como por exemplo lteanina como por exemplo gingobiloga por exemplo taurina como cafeína enfim uma gama de fatores que podem ser interessantes no processo de treinamento e também de adaptação a partir da atividade nootrópico então outra coisa muito importante também da performance que a gente precisa entender é quanto eu consigo levar do meu atleta o x da questão a beleza do treinamento físico e também da nutrição é fazer o que? que você consiga promover um limite fisiológico de treinamento que seja proporcional ao nível de condicionamento do praticante e que seja seguro se eu tenho a promoção do estímulo seguro eu consigo cada vez mais trabalhar perto do limiar fisiológico e consequentemente gerar sobrecarga a partir do momento que eu gero uma sobrecarga eu consigo gradualmente romper os platôs e estabilizações e evidentemente promover maior estresse metabólico maior componente de dano maior componente de reparação e dependendo da proposta potencializar a capacidade desse meu aluno então conhecer até onde eu consigo ir é muito importante então a gente está falando também do que? do grau de fadiga no qual eu vou estar vulnerabilizando o meu indivíduo mas é uma fadiga perto do condicionamento então se eu estou entendendo quais são os mecanismos que levam a utilização da energia a utilização apropriada de todos os agentes metabólicos em prol da obtenção de energia e manutenção da demanda energética da atividade que eu estou fazendo então eu vou estar bem próximo do sucesso aí e também o alcance dos objetivos então conhecer fadiga conhecer fadiga como isso acontece mais próximo dela é muito interessante porque a gente trabalha sempre pensando aí em zonas de condicionamento e zonas de condicionamento estão próximas aí do NMEA de depressão do nutriente e também um início de fadiga então hoje eu vou estar falando aí de nutrição esportiva performance e também um pouquinho de fadiga vamos lá então eu costumo dizer que pra pra gente conseguir responder as perguntas desculpa responder isso mesmo responder as perguntas que nos cercam a gente precisa definir o problema em que você quer resolver certo? então eu preciso definir o problema pra que eu tenha um mau número de respostas e aí que tá não são as respostas que guiam e geram sucesso pro profissional mas sim a capacidade de fazer a pergunta a capacidade de fazer a pergunta e pra que eu consiga fazer a pergunta eu preciso definir o que eu quero resolver então o que é uma performance? performance é justamente o que? a realização de um determinado movimento a realização de uma tarefa motora com sucesso e isso depende de uma série de fatores como por exemplo o ambiente a gente sabe que o ambiente quente frio gélido úmido intempestivo promove aí diferenças na temperatura promove redução da evaporação do suor reduz aí a contração muscular então já começa por aí ambiente ambiente úmido ambiente muito quente tá relacionado a performance fatores psicológicos então tem o fator motivacional por exemplo é um fator muito importante pra eu manter a meta num primeiro momento por exemplo até adesão a um protocolo de treinamento a um protocolo dietético né não existe essa questão de dieta restritiva eu primeiramente eu tenho que pensar num alimento que contemple as necessidades e o prazer daquele que o consome não existe pessoal alimento que engorda ou alimento que emagrece a soma dos fatores então se eu consigo ter uma resposta bacana com arroz e feijão eu não vou optar por uma batata e a pão por causa da insulinemia por causa do índice glicêmico por causa da carga glicêmica não e evidentemente dentro da praticidade e também do nível socioeconômico de quem o faz então tá tudo associado né independente disso então eu tenho que procurar onde que eu vou conseguir maior adesão no atleta ou então no indivíduo que está fazendo um protocolo dietético fatores psicológicos são muito importantes eu tenho que analisar motivação analisar busca por resultado né estresse inquietação isso faz parte do processo como um todo nós estamos vivendo um momento no qual a quebra do hábito tradicional induz por exemplo as pessoas ficarem inquietas muito ansiosas e isso tem uma repercussão aí no comportamento alimentar muitas pessoas tendem a comer mais em função do estresse em função do isolamento em função da ansiedade e isso tem uma repercussão aí muito direta na escolha dos alimentos e também na análise do treinamento como um todo estudos atuais demonstram que indivíduos que outroram eram ativos nesse período de pandemia e de isolamento reduziram a atividade física em 30% olha eu tenho uma pessoa que já conhecia o benefício do exercício físico já era fisicamente ativa mas em função de uma nova realidade reduziu a prática de atividade em 30% então veja bem como é importante a gente entender o componente comportamental e ambiental para estratificar e intervir adequadamente tanto as cargas de treino tanto também quanto o volume e também a dieta e recuperação desse indivíduo em função da nova realidade em que ele se encontra se a gente tem um débito energético a gente tem justamente o que o quanto esse indivíduo está gastando quanto a atividade que ele está realizando está demandando de energia para ele então a gente tem duas principais vias de controle metabólico que é a via aeróbia que ela é soberana ela é a via soberana a gente é ser aeróbico pessoal por isso que a gente precisa de oxigênio e uma via também que num curto espaço de tempo é capaz de produzir energia mas mesmo uma redução de oxigênio então a gente tem uma via lática e a lática que também auxiliam contrações em magnitudes maiores a estar gerando auxiliando aí o sistema oxidativo o sistema lipolítico a estar fornecendo energia para o meio então a gente está falando do sistema fossocretina e o sistema glicolítico que depreta o glicogênio da musculatura esquelética estriada a gente tem a força geração de força nós temos diversos tipos de força nós temos diversos tipos de treinamento a partir da modulação da cadência a partir da modulação da predominância de movimento a partir do tempo de recuperação entre as séries e a modulação da força subsequente em função do menor redução de tempo e evidentemente maior restauração de fossocretina então isso é muito importante qual é a força que eu estou utilizando qual é o principal mecanismo no qual eu estou trabalhando dentro da musculação ou então dentro do treinamento resistido ou então até mesmo treinamento misto no qual eu tenho um componente aeróbico e componente resistido de fato qual será o gasto dessa atividade como eu posso estar utilizando nutriente a favor dessa recuperação ou também dessa necessidade energética diária a partir tanto do gesto técnico da atividade quanto também por exemplo do objetivo quanto que eu estou traçando de déficit calórico para o meu atleta 10% 20% 40% de déficit calórico para o indivíduo da musculação consigo traçar déficit calórico 40% quase metade que ele come diariamente consigo evidentemente eu vou ter que ajustar alguns nutrientes como por exemplo proteína então eu aumento a carga proteica para estar reduzindo o catabolismo muscular em função desse maior déficit as duas principais variáveis que protegem contra a perda de massa muscular é o que? musculação e também ajuste do consumo no proteico então olha só a beleza da nutrição esportiva em função da demanda que o atleta apresenta e também a gente tem a coordenação e economia do movimento ora se esse atleta tem um gesto técnico refinado bacana já consolidado ele gasta menos energia por quê? porque o gesto técnico que ele realiza está bacana está fino está bem coordenado então isso tem uma repercussão também muito importante no grau de gasto calórico da atividade paralelamente também do ponto de vista dietético a gente tem o que? a gente tem o consumo de macronutrientes que podem estar modulando rapidamente saciedade fome apetite e também modulação hormonal e recuperação mais rápida ou mais lenta a gente tem por exemplo carboidrato quantos carboidratos eu posso estar consumindo para que haja maior captação desse monossacarídeo entrega desse monossacarídeo do lume intestinal para o sangue a gente tem diversas possibilidades de modulação da escolha do carboidrato em função do melhor absorção e consequentemente maior entrega desse monossacarídeo na corrente sanguínea para que ele seja captado e de fato mantenha a disponibilidade energética a gente sabe que aproximadamente um grama de carboidrato por minuto é a taxa de absorção de carboidrato em função de um consumo alimentar eu consigo potencializar isso Santiago consigo os estudos têm mostrado que quando você usa múltiplos transportadores quando você consome diferentes tipos de monossacarídeos glicose galactose e frutose você quase duplica a capacidade de absorção dessa glicose desse monossacarídeo entrega na corrente sanguínea a gente sabe que por exemplo a gente usa SGLT1 que é um transportador de sódio de glicose lá no intestino glúte 2 e glúte 5 respectivamente para captar glicose galactose e frutose então se eu uso ao invés de um famoso pós treino né uma água com açúcar né então a gente tem uma autodestrina muito conhecida a gente tem uma glicose aí só se a gente pudesse pensar uma estratégia que eu poderia colocar outros nutrientes como por exemplo leite uma fruta eu teria três tipos diferentes monossacarídeos e consequentemente o meu atleta seria beneficiado porque aumentaria a taxa de absorção desse nutriente em função da utilização de múltiplos transportadores e consequentemente eu geraria mais energia para esse indivíduo eu passaria de 60 gramas por hora para até 120 gramas por hora né de de absorção do intestino e disponibilidade no sangue para um atleta de endurance por exemplo um triato maratonista um corredor dependendo da distância do volume da prova isso pode ser o diferencial em se tratando de performance porque ele tem mais energia consequentemente ele consegue evoluir muito mais então entenderam a questão de de performance então a partir do momento que eu consigo organizar minhas respostas agudas em função do que eu estou consumindo né de nutriente pela qualidade pela quantidade pelo timing em que eu estou utilizando né existe janela da oportunidade para potencializar o anabolismo quando eu utilizo por exemplo bebidas maior índice glicêmico e consequentemente vão elevar a insulinemia e vão promover maior captação de aminoácidos que vão reparar a musculatura e vão ganhar mais massa muscular existe esse nutrient time no pós-treme de utilizar açúcar junto com 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 proteína para estar potencializando aí o anabolismo não os estudos têm mostrado que a mesma insulinemia que a proteína consegue fazer desculpa tanto o carboidrato quanto a proteína conseguem ter o mesmo grau de insulinemia no qual a insulina está aumentando se a insulina está aumentando ela sinaliza IGF1 e IGF1 também é um fator de crescimento para ganho de massa muscular então não há necessidade mas aí o nutricionista fala assim não mas depois do exercício eu preciso recuperar meu glicogênio muscular mas quanto foi o gasto dessa atividade os estudos têm mostrado que uma atividade digamos moderada uma atividade clássica na musculação tende a ter uma sessão clássica na musculação tende a ter um gasto de quantas quilocalorias aproximadamente 100 quilocalorias se a gente sabe que 20 a 40% do glicogênio muscular é utilizado durante o treinamento contra resistido a gente tem por exemplo 20% de 100 calorias para repor o glicogênio muscular a gente tem quantas quilocalorias para brincar para repor o glicogênio muscular 20 calorias 20 quilocalorias o cara está falando que tem que consumir carboidrato para repor o glicogênio muscular numa atividade que teve uma demanda energética de 100 quilocalorias está errado está errado então isso é importante a gente entender quais são as demandas energéticas quais são as sinalizações quais são os agentes que podem estar provocando uma repercussão metabólica positiva para que eu me beneficie dessa estratégia então a partir daí eu consigo ter uma resposta hormonal vinda de um sinal bioquímico como eu acabei de falar e de fato vai suportar o maquinário molecular por exemplo de síntese de proteína aguda e cronicamente vai gerar o que? hipertrofia muscular e aumento da massa magra massa magra é totalmente diferente de massa muscular a gente está falando que massa magra é a massa livre de gordura a gente tem as vísceras também a gente tem os ossos também mas só para nível de conhecimento outra coisa que é muito comum um nutricionista esportivo errar é dizer que a atividade física é igual a exercício totalmente diferente ou então classificar qualquer um de atleta atleta o que é atleta? quando o cara fala assim não, porque atleta é diferente defina atleta para mim o cara não sabe definir o que é atleta atleta a gente está falando de um cara que vive 20 horas ou mais em prol da prática de exercício a prol do treinamento já começa por aí só pelo tempo que o cara disponibiliza da vida dele a gente já sabe ele disputa uma competição a nível regional a nível nacional então tem diversas maneiras de você definir então lembre-se para eu resolver um problema eu tenho que definir primeiro então eu estou colocando alguns insights para a gente entender o porquê das coisas e evidentemente com isso eu consigo melhorar a força muscular melhorar a performance e progredir em prol do sucesso então por exemplo na nutrição para o treinamento de força que foi a palestra anterior muito bem explanada pelo professor Hugo a gente tem o que? uma síntese um sinergismo entre a prescrição do exercício que envolve qual modalidade qual volume de treino e a intensidade e também o estado nutricional que vai estar contemplando a qualidade do nutriente que eu estou consumindo ah Santiago vou dar um exemplo de qualidade ah vamos lá o que é um carboidrato de alta qualidade é um carboidrato com uma densidade nutricional aumentada o que é a densidade nutricional é o quanto de nutriente eu tenho na mesma fonte alimentar em razão das calorias um nutriente que tem uma densidade nutricional alta é um nutriente que tem baixa caloria e tem muito micronutriente então por exemplo salada leguminosas hortaliças então tem uma densidade nutricional aumentada se o cara está com medo de engordar porque está comendo melancia fruta então ele precisa ter aí uma aula na pós-graduação de nutrição esportiva ele precisa também entender gasto energético na nossa pós-graduação de personal e musculação enfim então se esse cara às vezes está muito no youtube ou então na internet com essa gama de informações sem filtro eu convido ele a estar participando da nossa pós-graduação porque muito provavelmente ele vai se tornar um profissional diferenciado ele vai se tornar um profissional aí que vai ter maior capacidade de resolver os problemas da população e contribuir consideravelmente para reduzir as taxas de sedentarismo que já são quase metade do planeta terra e também reduzir as taxas de peso acima do considerado que já passa da metade da população ou seja mais da metade da população do planeta terra está acima do peso ideal estar acima do peso ideal é ruim por quê? porque vulnerabiliza o indivíduo a ter doença cardiovascular a principal causa de mortalidade no mundo e se tratando também da quantidade e do timing a gente tem uma organização do consumo calórico em função da demanda energética em função também da estratificação da periodização nutricional vamos dar uma periodização nutricional aí vamos dar um exemplo de periodização nutricional simples dentro do macrociclo anual eu tenho por exemplo a fase no qual o meu atleta ou praticante de exercício físico ele quer aumentar o peso corporal porque aumentando o peso corporal ele consome mais energia ele consome mais nutriente consegue treinar melhor ele consegue aumentar o volume dele e consequentemente as adaptações dele são maiores e aí do outro lado do ano ele tem uma fase em que ele quer reduzir o percentual de gordura para melhorar o shape para deixar a musculatura mais visível e aí a gente fala que é uma fase no qual a gente reduz o consumo energético e se eu reduzo o consumo energético eu vou ter que ajustar o volume de treino e aí que está a beleza da coisa do cinegismo da nutrição com o cinegismo aí do treinamento físico muito provavelmente eu não vou otimizar o desenvolvimento do meu atleta se eu não conseguir ajustar a dieta com o volume de treino não existe o cara reduzir energia e não modificar o volume de treino ele vai quebrar ele vai machucar ou então ele vai aumentar a fadiga ele vai aumentar a vulnerabilidade e reduzir a performance adiante do processo então aqui para a gente entender esse processo a gente tem o que nada mais nada menos que a síndrome de adaptação geral que vai gerar uma resposta de recuperação desculpa que vai gerar uma necessidade de resposta de recuperação em função da magnitude do estímulo de treinamento esse estímulo de treinamento vai gerar uma fadiga residual que vai ser recuperada pelo período de recuperação esse período de recuperação está envolvendo tanto descanso quanto recuperação ativa ou então principalmente nosso objeto de estudo hoje nutrição a nutrição adequada pode promover maior recuperação e redução da atividade pró-inflamatória desse estímulo a gente sabe por exemplo que um indivíduo maratonista ele pode ter um período de recuperação em até sete dias sete dias se eu ajustar bem a minha alimentação pós exercício e a alimentação de cunho recuperativo eu consigo recuperar esse indivíduo que talvez demoraria uma semana em três dias mas isso é preciso ter uma noção de nutrição eu consigo dar uma porrada nele aqui insulinotrópica justamente para reduzir os níveis de hormônio catabólico e de fato preparar essa musculatura para recuperar num curto espaço de tempo isso aqui é uma estratégia bem interessante que se faz por exemplo após a maratona após a maratona eu posso lá no seu Zé meter um caldo de cana lá na britadeira tirar aquele suco aquele néctar de cana maravilhoso com aquele pastelzinho para estar potencializando a recuperação com certeza e aí eu vou dar uma melhorada a partir do momento que eu melhoro eu fico o que? sempre a partir do exercício físico a recuperação me leva ao que? à adaptação então eu super compenso a partir do momento que eu super compenso eu estou querendo dizer que eu fiquei o que? nem pior nem melhor apenas diferente eu fiquei diferente do que eu estava então com certeza aí eu estou para o próximo treino acima dos valores de condicionamento que eu estava no outro treino beleza? e se o glicogênio muscular estiver muito baixo eu reduzo a liberação de cálcio sarcolema induzo maior fadiga residual né e isso faz com que eu reduza força ao produzir menor força eu reduzo a contração muscular paralelamente também eu tenho o que? aumento de lactato né aumento de lactato não é causador de fadiga não é causador de fadiga o que aumenta a vulnerabilidade de fadiga é o que? é o íon H+, que sai do ácido lático e vira lactato né então íons H+, que são responsáveis pela redução do pH pH né então quando eu tenho aumento de íons H+, eu reduzo o pH o pH metabólico né se eu estou reduzindo o pH da da reação eu estou acidificando o mesmo então por isso a gente tem a acidose metabólica em função da quebra do ácido lático em lactato no entanto o lactato ele é muito importante pra quê? pra a atividade metabólica ou seja pra gerar energia por conta da oxidação 75% do lactato que eu produzo volta a se transformar em glicose não é o lactato que é o problema irmão o problema é que você não está treinado suficientemente pra ter por exemplo um aumento de enzimas como a lactato desidrogenase né ou desidrogenase láctica né que as pessoas conhecem como desidrogenase láctica você tem uma menos quantidade de lactato desidrogenase que não consegue oxidar esse lactato que está aumentando então não é o lactato que está causando fadiga é o baixo condicionamento que você tem e a redução das enzimas que vão reparar 75% desse lactato né e aí ao reparar 75% a gente está falando da utilização dessa desse transporte desse lactato de volta pra corrente sanguínea pelos transportadores MCT né que são os transportadores de monocarboxilato e a partir do momento que eu tenho uma especificidade maior dos transportadores de monocarboxilato eu aumento a entrega desse lactato de volta pra corrente sanguínea na corrente sanguínea o fígado pega esse lactato retransforma esse lactato em glicose a partir do ciclo de gliconeogênese e consequentemente quanto mais glicose na corrente sanguínea mais a gente tem piruvato no piruvato volta pra mitocôndria destrói esse piruvato gera ATP fica lindo e você continua treinando soberano pleno lindo leve e solto então não culpe o lactato meu querido culpe o descondicionamento não culpe o oxigênio pela ferrugem pela morte celular não culpe a ineficiência do seu sistema antioxidante em função da redução do treinamento em função da diminuição da atividade da glutationaperoxidase da superoxidismutase da catalase que são enzimas soberanas do processo de antioxidante né pra você reduzir o estresse oxidativo né então se eu tenho uma redução do estresse oxidativo em função da atividade regulatória de lactato eu consigo melhorar minha defesa antioxidante então quando eu treino eu tenho uma defesa contra o aumento de espécie reativa do oxigênio que vão gerar o aumento do radical livre que vai vulnerabilizar a minha pele a tá reduzindo a ficando mais flácida sim ah mas e o colágeno Santiago não colágeno não querido você tem que aumentar a capacidade antioxidante vem de dentro ah então tá então é muito melhor parar de fumar treinar reduzir a exposição a raios ultravioleta do que pensar em consumir colágeno que a gente já produz colágeno naturalmente então é a minha defesa antioxidante que tá falha e não necessariamente a utilização de colágeno que vai reparar isso mas só uma ideia de como a nutrição esportiva do ponto de vista antioxidante vai reduzir a inflamação e o estresse oxidativo natural principalmente em esportes de longa duração como é por exemplo o caso do triatlon eu tenho uma via antioxidante muito interessante pra reduzir o dano tecidual inflamatório no pós exercício eu posso vir com selênio eu posso vir com vitamina C eu posso vir com vitamina E eu posso vir com ômega 3 todos os nutrientes antioxidantes que vão melhorar a redução da inflamação no pós exercício eu posso tomar um shake de cereja com mertilo com morango bota ali um óleo de coco bota uma beterraba bota uma canela bota um cacau bota um gengibre e eu tenho um blend interessante que a natureza nos deu e a gente tem que aproveitar essa natureza ao invés de pensar no manipulado que vai potencializar não, vai na natureza primeiro enfim então olha só que interessante a possibilidade de promover maior utilização de agentes que tem um poder antioxidante maior para estar melhorando a resposta sinalizatória e recuperativa no pós exercício e consequentemente aí gerando uma recuperação mais eficiente e se eu tenho uma recuperação mais eficiente eu tenho menos fadiga se eu tenho menos fadiga eu tenho maior capacidade de manter o volume de treino ou aumentar o volume de treino se eu aumento o volume de treino com segurança eu fico mais adaptado outra coisa muito interessante é que o próprio lactato ele sinaliza vias anabólicas a gente tem a via da calmodolina né a camca que justamente sinaliza a síntese de proteínas miofibrilares a gente tem uma via também que é a via da PGC1-alfa que a via da PGC1-alfa é uma via de aumento de termogênese mitocondrial do tecido adiposo branco no qual deixa ele com característica marrom ou seja a gente está fazendo um amarronzamento do tecido adiposo branco que o torna mais eficientemente metabólico o que é eficientemente metabólico ele quebra mais facilmente ele tem uma sensibilidade atividade adrenérgica da adrenalina para ser quebrado e jogar o ácido graxo livre na corrente sanguínea que por consequência vai ser captado na mitocôndria e vai gerar mais ATP também então veja bem como lactato é interessante em repouso eu produzo lactato lógico que eu produzo lactato lactato vem da quebra aí da glicose então a partir do momento que eu tenho um aumento da produção do lactato mas uma ineficiência da redução do tamponamento vamos colocar assim do lactato aí é outra história e como eu estou falando de tamponamento aí a gente pode estar pensando aí em agentes tamponantes para auxiliar o processo bicarbonato de sódio a carnosina aí vinda da da beta-alanina são agentes que podem auxiliar sim é quer dizer então que é só tomar bicarbonato que eu melhoro não meu querido porque os estudos tem mostrado que os efeitos ergogênicos do bicarbonato de sódio são da ordem de 0,4 gramas por quilo de peso corporal vai um mutante de 100 quilos que luta jujitsu querendo fazer um aumento do tamponamento no dia consumir 0,4 gramas de bicarbonato por quilo de peso corporal tem que consumir 40 gramas de bicarbonato você sabe que tem 40 gramas de bicarbonato é uma scoop de whey protein mas é metade dessa scoop de bicarbonato haja hiproporidria haja redução da atividade do ácido clorico estomacal náusea desconforto gasto intestinal consequentemente você tem uma redução da eficiência do treinamento em função de desconforto gasto e aí se é nutrição esportiva é só pegar o que o blogueiro falou e não bota o bicarbonato você melhora não existem aí justamente aí uma análise do custo-benefício dessas estratégias certo? mas pra finalizar pra gente ir pra nossa rodada de perguntas senão eu não vou parar de falar na verdade o cara fala pra caramba meu Deus nunca vi o que aconteceu o que deram pra esse rapazinho deram amor deram vontade de passar o conhecimento pra vocês deram vontade de aproveitar esse pouco tempo que a gente tem pra se conhecer é isso e aí o que acontece quando eu tô falando de fadiga um dos mecanismos naturais de fadiga é o que? envelhecimento o envelhecimento naturalmente aumenta o que? a vasoconstrição e a redução da vasodilatação então eu tenho um mecanismo vascular modulando a entrega o fornecimento aí do fluxo sanguíneo redução da entrega de oxigênio e nutriente um destresse metabólico maior que vulnerabiliza a fadiga então eu estou falando que na primeira linha de frente pra reduzir a fadiga é o que? na primeira linha de frente é o que? metabolismo e movimento metabolismo e movimento e a segunda é uma redução ou inibição das vias e nós temos diversas vias que estão coordenando aí a fadiga nós temos diversas desde o pensamento até mesmo aí no final a redução da liberação de cálcio e consequentemente redução aí da tensão das pontes cruzadas e produção de calor então a gente tem uma via de fadiga também relacionada a termorregulação sim meu querido não bebe água pra você ver como é que você vai resfriar o motor do carro se você está sem água primeira linha de frente pra fadiga e água eu chego no consultório o cara fala assim nossa, eu estou cheio de fadiga me dá uma coisa pra me dar energia eu falei água não, mas água não tem caloria mas água resfria você não bebe água é verdade não bebo água eu só bebo água quando eu estou com sede sede já é um sinal tardio de hidratação então já começa por aí só pra vocês terem uma ideia e aí pra gente não estender eu falo pra vocês por que é tão difícil avaliar a fadiga por que é tão difícil avaliar a fadiga porque o camarada só olha pro músculo e o cara só olha pro músculo mas ao invés de olhar pro todo que está envolvido no músculo ele quer olhar só pro músculo ah, tô com fadiga muscular mas da onde tá vindo essa fadiga muscular? a gente tem diversos mecanismos que podem estar justificando a fadiga muscular a gente pode ter um mecanismo motivacional psicológico termorregulatório que eu acabei de falar o modelo do governador central ou seja a fadiga mental estafa mental quantos de vocês já tiveram aí em contato com alunos falam assim nossa, hoje eu não tô conseguindo nem pensar esses são os principais mecanismos aí que justificam fadiga ora, se o meu cérebro não tá conseguindo pensar como é que ele vai enviar a resposta pro músculo contrair? e se você conhece um cara que trabalha muito e vai treinar ele fala assim nossa, eu prefiro muito mais a fadiga do músculo que a fadiga mental não consigo nem raciocinar o cara não consegue nem lembrar o que ele tá fazendo então começa a entender isso aí como é importante a gente tem a fadiga do modelo neuromuscular né a gente tem aí o modelo cardiovascular no qual reduz a disponibilidade de oxigênio ao reduzir a disponibilidade de oxigênio eu aumento o gradiente anaeróbico e isso aqui é um modelo também pra justificar a fadiga eu reduzo a depleção energética e também eu tenho um modelo de trauma muscular se eu tô com a musculatura doendo dolorida né um treino aí que foi excessivo provavelmente eu não vou conseguir manter a mesma carga de treino no treino subsequente porque tá tudo dolorido né então esse modelo de trauma muscular também justifica aí fadiga e também a gente tem o modelo biomecânico de economia do movimento né então a ideia é o que? entender quais são os diversos mecanismos de fadiga os diversos componentes os diversos gerenciadores de fadiga então não achem que fadiga tomem cuidado ao dizer que ah provavelmente é fadiga muscular cuidado existem oito modelos pra justificar isso e por que eu ressalvo isso pra gente finalizar porque uma sobrecarga de treinamento vai gerar uma fadiga aguda beleza mas se essa fadiga aguda não for recuperada adequadamente vai acontecer o que o meu querido professor amigo Hugo falou do que? do overreaching funcional ok ok eu quero ter overreaching funcional depende se eu conseguir fazer uma recuperação proporcional isso beleza mas geralmente o cara não quer descansar o cara acha que descansar ele tá perdendo hipertrofia tá perdendo massa muscular ele tá perdendo shape enfim beleza se for só funcional ou seja se isso só representar uma redução do volume de treino ok mas o problema meu irmão é quando é isso aí sem o cara perceber já está afetando a vida dele se tá afetando a vida dele diária a gente tem já o que? um overreaching não funcional é o cara estressado é o cara que tem a libido mais baixa né é um cara que não consegue dormir direito é um cara que fica reativo fica triste fica depressivo e também em alguns casos aí vulnerabiliza o indivíduo aí a idealização suicida isso tá se caracterizando aí a síndrome de overtraining então veja bem como a beleza da fisiologia do exercício como a beleza da nutrição esportiva consegue entender que o que? quando eu tenho um volume inapropriado com uma recuperação inadequada eu aumento a vulnerabilidade do sistema neural inflamatório antioxidante e de estresse hormonal e reduzo o que? a atividade substrato metabólico então veja bem como o comprometimento do tudo é importante e aí como é que eu analiso isso no atleta? diversas variáveis eu vejo que a taxa metabólica de repouso dele tá reduzida eu vejo que o lactato dele tá aumentada eu vejo que a creatina quinase tá aumentada não consegue recuperar a creatina eu vejo que ele tem uma diminuição da massa muscular eu vejo que ele tem redução da libido eu vejo que ele tem aí a diminuição da atividade da testosterona e é muito engraçado porque às vezes o cara fala assim Santiago você manipula alguma coisa pra aumentar minha testosterona? ou então ele fala assim você acha que vale eu fazer reposição de testosterona? aí eu analiso aí a ficha de treinamento dele a planilha de treinamento eu analiso aí a dieta dele eu analiso disfunção de deficiência eu analiso o intestino microbiota intestinal eu analiso o sono aí quando eu vou falando pra ele o cara e aí dorme menos? tá com o intestino preso? aí você tá querendo botar testosterona pra dentro o básico e o natural não tá sendo feito então é muito importante eu identificar a causa do que pensar só no paliativo galera muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês desculpa eu estender desculpa eu falar rápido desculpa aí eu botar tanta informação no curto espaço de tempo mas é a vontade de passar pra vocês uma uma mensagem diferente é uma vontade aí de passar pra vocês o meu trabalho é uma é uma vontade aí de de convidar vocês a estarem contemplando o meu trabalho né me adicionem lá no Instagram ajudem a divulgar o meu trabalho é fiquem à vontade aí pra compartilhar os posts ou então fazer comentários vamos discutir isso né é agora é a hora que eu convido vocês a estar dando um print dessa tela né compartilhando no nas mídias sociais de vocês marcando a a o professor Santiago Paz pô o cara fala em terceira pessoa caramba esse cara é mascarado pra caramba né marcando a posse da Unis né mostrem pros alunos de vocês que vocês estão doando o bem mais precioso que vocês têm em prol da formação da sua própria formação em prol também do subsídio teórico pra melhorar a vida deles através do seu trabalho então convido vocês a estarem aí dando um print dessa tela divulgando aí que vocês estão aí num sábado de manhã abdicando do tempo de relaxamento pra estar evoluindo e fico aí à disposição pra gente fazer um jogo de perguntas e respostas aí mais uma vez obrigado pelo carinho obrigado pela oportunidade de mostrar meu trabalho a vocês e aí eu fico à vontade pra gente discutir alguns pontos um grande abraço pessoal bacana Santiago a gente que agradece aí acho que é muito legal esse bate-papo e aproveitando uma frase que você disse mais pro meio da palestra pra gente poder resolver algo a gente precisa primeiro identificar o que a gente precisa resolver e com certeza isso a gente só vai conseguir de maneira mais fácil buscando conhecimento realmente a gente tendo quanto mais conhecimento a gente tem mais fácil essa identificação do problema vai acontecer então pessoal não deixa aí de verificar os cursos da pós também pra gente ter esse conhecimento então igual a frase que o Santiago colocou ali no final uma mente que se abre ao novo nunca mais voltará ao seu estado normal eu gosto bastante dessa frase aí e eu acho que a gente tem que seguir nessa linha aí mesmo pra gente sempre tá evoluindo vão mandando aí as suas perguntas que a gente vai fazer um bate-papo aí com as perguntas de vocês então pode ficar à vontade aí já tem alguma aqui já do Raul Canestre existe estratégias nutricionais para redução de fadiga mental para melhorar o desempenho físico pensando no indivíduo que trabalha com alta demanda cognitiva e depois vai treinar perfeito com certeza existe sim existem diversas estratégias nutricionais que vão estar realizando potencializando isso a primeira é melhorar vasodilatação a primeira é vasodilatação porque se esse indivíduo tem uma taxa de fadiga mental aumentada é porque a atividade sinática dele tá aumentada o cara tá trabalhando tá pra lá e pra cá se eu tenho aumenta a atividade sinática eu tenho atividade adrenéstica aumentada também então meu sistema nervoso simpático ele tá aumentado eu tô efetivo eu tô ali dilatando a pupila eu tô aqui respondendo então ou seja uma das estratégias pra que aumente o fluxo sanguíneo e de aporte de nutriente é vasodilatador então eu tenho uma estratégia vasodilatadora que vai estar melhorando o fluxo sanguíneo pra esse indivíduo e já tá preparando também pra entrega de nutriente pra musculatura e consequentemente a gente tem também aí já preparando pro treinamento uma redução uma limpeza maior da atividade inflamatória porque você tem uma vasodilatação e também uma entrega maior de nutriente existem diversos agentes existem diversos agentes mas assim pra começar a brincadeira eu tenho um agente vasodilatador que começa a já subsidiar isso outra maneira é você tentar pensar aí no aumento de antioxidantes também momentâneo então você tem que dar uma porrada de antioxidantes já pra estar relaxando esse indivíduo pra estar reduzindo a inflamação e também se o caso for um caso que necessite de algum auxílio no trópico a gente pode estar pensando levemente dar uma salpicada é salpicada não é modificar por exemplo talvez um comprimido de cafeína em função da recuperação pro cara poder treinar se esse cara tá querendo desculpa se esse cara só tá conseguindo treinar em razão da cafeína eu peço pra você reorganizar o volume de treino ou então perguntar pra esse nutricionista de fato o que tá acontecendo porque se esse cara tá usando cafeína pra treinar é porque a recuperação dele tá ineficiente se a recuperação dele tá ineficiente eu tenho que pensar justamente o que? pensar o contrário da onde tá vindo o problema e não medicalizar o alimento ou então medicalizar a assistência porque vai quebrar vai quebrar quebrar que eu falo é imunidade baixa é sono irregular e lesão então a primeira coisa que a gente analisa é isso mas salpicar por exemplo uma taurina eu acho mais válido tem menos componente taquicárdico ou então talvez um alfa-GPC ou até mesmo uma eritianina só pra dar aquele tapazinho um ginkgo biloba também só pra relaxar existem diversos agentes que podem estar melhorando aí então vale a pena talvez a gente primeiramente analisar o porquê está gerando esse excesso de estresse e como gradualmente eu consigo devagarinho eu não dou blend eu não dou a porrada eu não prescrevo aquela lista de manipulado de mil reais não isso não vai dar certo isso só vai tapar o sal é ótimo o céu capeneira beleza obrigado pela pergunta querida excelente e válido bacana bacana temos mais uma aqui vou pedir da Gabriele depois vou pedir só que coloque uma do João Paulo que ele mandou um pouquinho antes mas vamos aqui pra dar a Gabriele primeiro Gabriele Fonseca professor Santiago tendo em vista que a fadiga muscular como um dos pontos centrais de questionamentos dos alunos existe uma estratégia que minimiza essa fadiga muscular nossa muitas muitas é isso a gente tem oito modelos de fadiga muscular oito modelos existem estratégias demais da conta demais vamos dar um exemplo beleza primeira coisa que você analisa primeira coisa que você vai analisar aí que tá modulando fadiga a primeira coisa sono sono a primeira coisa vou dar uma dica legal pra vocês já tô dando então aí uma dica pra vocês usarem amanhã ou então segunda-feira com vocês ou com os alunos de vocês porque eu acredito nisso se a gente tá numa possibilidade aqui e eu não dou uma resposta pra você eu não mostro como você vai melhorar o trabalho de vocês amanhã não vale não vale então isso aí nem faz pós-graduação se for assim entendeu se for só pra teoria não tiver prática esquece né mas como a gente aqui é da prática então já fica aí o ensaio já viu o spoiler aqui que a galera aqui é sangue no olho então é o seguinte uma das estratégias bem interessantes pra você avaliar é o que a gente chama de cronotipo cronotipo o que é cronotipo a gente tem um ciclo circadiano que é o nosso relógio biológico ao longo de 24 horas do qual em alguns momentos do dia a gente sente mais à vontade a gente sente mais efetivo isso é natural são seus hormônios modulando aí naturalmente o processo de ciclo de vigília e também aí o ciclo de sono pelo que acontece ao analisar do teu aluno ou você mesmo qual é o período do dia o período do dia que você sente mais disposto você detecta o teu cronotipo existem pessoas que tem um cronotipo diurno existem pessoas que tem um cronotipo vespertino o que que é isso o cronotipo diurno são aquelas pessoas que 6 horas da manhã você tá chegando lá na academia lá pra treinar lá e aí chega a pessoa bom dia bom dia bom dia você fala meu Deus do céu de onde saiu esse rapaz alguém dá um tiro nesse caboclo e também existem pessoas você tá lá treinando você chega lá 8 horas é agora que o monstro sai da gaiola vem monstro agora vai e aí tem aquele cara arrasando meu Deus não tô tentando treinar o que provavelmente é o cara que não tem o cronotipo vespertino é o cara que a noite já tá então inicia a primeira coisa tanto pra dieta quanto pra treinamento identificar cronotipo já é muito interessante e aí eu consigo avaliar também o que? o principal gerenciador de recuperação muscular e também redução da inflamação imunomodulação que é o que? sono sono eu consigo ajustar sono eu consigo avaliar o sono e aí a questão de avaliar sono não é quantidade não é quantidade é a qualidade do sono como eu consigo promover um sono que por mais que seja uma quantidade menor é vai melhorar aí a a a a entrega né a obtenção do sono profundo a gente tem três mais ou menos três ciclos de sono profundo que restauram que melhoram que recuperam adequadamente então a gente tem que entrar nesses sonos profundos aí pra tá melhorando isso até mesmo identificar em que momento do dia eu posso jogar aquela aquela soneca durante o dia então a soneca de 30 minutos é uma restauração da atividade cognitiva absurda 30 minutinhos no meio no meio do dia tem que ser no meio do dia por que tem que ser no meio do dia por que senão se atrapalha no teu sono isso é interessantíssimo então como também eu posso estar modulando a minha alimentação pra que uns 20 minutinhos que é onde a gente tem sinalização hipotalâmica de saciedade e também relaxamento né é qual com qual alimento a gente pode estar utilizando no almoço por exemplo pra dar aquela relaxada e em 20 minutinhos você já tá dormindo é tire e queda né é por exemplo o que a gente chama de organização de carboidrato eu tenho uma distribuição do carboidrato em função da melhora disso se o cara tem às vezes problema de sono ou uma recuperação reduzida eu reduzo o carbo nas primeiras refeições do dia aumento no almoço já 20 minutinhos ele já descansa já dorme eu aproveito isso as refeições subsequentes eu reduzo o carbo e na última refeição do dia eu aumento o carbo ai Santiago mas pode consumir carboidrato a noite deve deve ah mas eu vou engordar assim mentira então falando mentira pra vocês aí né não tem nada a ver uma coisa com a outra o que vai modular isso é justamente o que? a atividade hormonal e evidentemente aí o saldo calórico como um todo existe também o que a gente chama de crononutrição? existe existe mas isso é estratégia avançada é depois que eu identifico que o básico tá bem feito depois que eu analiso é igual treinamento eu não vou aplicar uma estratégia avançada pro meu aluno se ele não tem aí já uma evolução se ele não tem um rendimento eu não vou pensar em aumentar volume eu não vou pensar se ele não tem então já começa como um todo eu tenho que analisar a evolução do meu paciente a evolução do meu atleta pra estar pensando na manipulação dessas variáveis aí muito interessante tua pergunta é uma das sessões que mais chegam também no consultório e uma das justificativas que me fizeram aí tá começando a faculdade de psicologia porque eu vejo muitas pessoas aí tendo dificuldade em adesir adesir é ótimo tem uma adesão ao protocolo dietético ou também ao treinamento em função dessas altas cargas aí de trabalho no dia a dia e também esses questionamentos constantes de fadiga ora uma mente inquieta um estresse faz com que o cara naturalmente tenha uma fadiga show aí pessoal já pra aplicar amanhã hein é aqui não tem essa não é tá certo tem que ser assim ter pegou o conteúdo e já bora praticar ele aí porque é assim que a gente vai desenvolvendo e já botando o negócio pra rodar bom vamos pra última pergunta aqui então pessoal do João Paulo De Stefani professor quando o déficit calórico pode ser benéfico e não prejudicar a performance do atleta ou um iniciante em exercícios físicos boa pergunta João o que acontece a gente tem que avaliar primeiramente qual é a estratificação que nós consideramos saudáveis né então a gente tem uma estratificação aí de 500 calorias a 1000 quilocalorias como considerado saudável né considerado o que vai promover uma redução aí do consumo energético uma modulação hormonal de fome saciedade apetite que seja gradual né porque quanto mais tempo você fica em um determinado peso em um determinado estado nutricional mais o teu hipotálamo identifica que é aquilo que ele tem que manter é por isso que o cara que faz essas dietas Lucas e emagrece 10 quilos um mês provavelmente em 3 meses 4 meses ele volta tudo porque a fome desse cara é absurda pra cada quilo que eu perco é como se eu tivesse 100 quilocalorias de fome então é normal também você recuperar o peso perdido em 25% ao longo do ano é normal falem pros alunos de vocês que eles vão ter reganho vocês tem que ensinar essa galera e o que é sucesso emagrecimento é um ano não é 2 meses não é 2 meses eu tenho que ter adaptação metabólica né então essas questões aí sempre são muito várias então quando a gente tá falando de déficit saudável a gente tá pensando aí num déficit aí sustentável tá se o cara tá achando que vai emagrecer então vai ter melhor rendimento aí com batata doce frango e bota um brócolis aí pra dizer que tem salada cara convida ele aí a tá conversando diretamente aí com o nutricionista ou então conversando com o personal trainer dele pra avaliar quais são as opções do personal sabe por que isso é importante? porque se você tá errando a mão na dieta o cara provavelmente vai render menos no treino aí fica um procurando um procurando jogar a culpa pô, errado errado os dois tem que trabalhar em sinergismo interdisciplinaridade sempre interdisciplinaridade sempre então aí a tua resposta tá mais ou menos aí valeu acho até demais eu deveria ter reduzido aí mas enfim obrigado pela pergunta muito pertinente muito válida também bacana a informação tem que ser passada eu acho completa a gente tem e é isso que a gente tá trazendo aqui e sempre né tá de apoio com os profissionais né indicar realmente e pros profissionais sempre tá sexualizando é por isso que a gente faz esse tipo de evento bom Santiago eu quero agradecer a sua participação então você ter aceitado o convite você traga todo esse conteúdo aí pra gente eu acho que foi bem bacana aí também né a gente vai ter agora a última palestra deixa aí suas considerações finais pro pessoal passa aí de novo o seu Instagram pro pessoal te seguir lá também ver mais conteúdo e continuar evoluindo aí junto tá ótimo obrigado querido primeiramente lembrar vocês então de entrar no meu grupo do Telegram né diariamente eu tô postando aí artigos sobre nutrição exercício físico comportamento suplementação emagrecimento hipertrofia então fica o convite pra vocês né salientar e vou sortear o livro aí mas só vai concorrer as pessoas que estiverem no grupo do Telegram do do professor Santiago Paes que eu tô acostumando a falar em terceira pessoa né a galera do marketing que me assiste lá fala assim não sei falar que o professor Santiago Paes então tá ótimo tá então convidar vocês também a estarem conhecendo meu trabalho no Instagram Santiago T. Paes Santiago T. Paes já tô dando autorização muito obrigado isso aí já tô dando autorização aí pra vocês repostarem aí o que vocês acharem interessante que estiverem de acordo com o que vocês estejam pensando né acho válido a gente unir forças juntos somos sempre melhores então muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela oportunidade aí o grupo Unis é um grupo que eu sempre admirei né eu sempre tive vontade de participar quando eu morava no sul de Minas era uma das instituições que eu sempre associava como sucesso e é incrível né como a vida nos dá isso de volta a partir da nossa mentalização a partir da nossa ação da energia positiva do amor do carinho hoje eu faço parte desse grupo espero poder ajudar na melhor maneira possível e é isso aí galera muito obrigado pelo carinho tô muito honrado emocionado fiquem com Deus um grande abraço e até a próxima Obrigado professor Valeu Guilherme Falou Bom pessoal então lembrando aí né quem fez a participação aí se inscreveu no respondendo o questionário do sorteio a gente vai estar participando do grupo do Telegram que a gente mandou o link que é esse mesmo que o professor comentou agora aí é o grupo dele ele nos cedeu esse livro e a gente vai estar sorteando aí junto né na verdade em dois sorteios o primeiro vai ser da bolsa de 50% e depois o segundo sorteio do livro dele que a gente vai fazer logo após essa última palestra lembrando que também tem um último sorteio sorteio não desculpa uma última surpresa aí no depois da palestra então continua aí com a gente se você não se inscreveu aqui ainda no canal do YouTube da POS se inscreve aí e ativa o sininho pra você ficar por dentro dos outros eventos que sempre tá rolando aí a gente tá fazendo aí live sempre tem os podcasts tem vários conteúdos aí que a gente tá trazendo sempre pra gente o Instagram da POS é isso aí que tá aparecendo na tela arroba POS graduação unis então segue lá que a gente sempre tá comentando tudo então agora por último né mas não menos importante a gente vai chamar aí o nosso convidado que é também a professora aqui da POS professor mestre Diego Henrique Souza que é especialista em musculação para gestantes e pós-parto graduado em educação física e mestrando em ciências do movimento humano bom dia professor Diego bom dia bom dia a todos aí uma alegria estar aqui obrigado a todos que vieram participar pessoal de labros de região tô vendo que tem gente de Florianópolis do Rio de Mossoró lá do Rio Grande do Norte muito bom bacana tem bastante gente participando aí vou falar aí pro pessoal que tiver tendo dúvidas pode ir mandando aí durante a live mesmo durante o professor falando que mais pro final a gente entra aí com as perguntas junto pro professor responder ele vai falar aí do tema então de biomecânica e cinesiologia e aí eu vou passar a palavra então pro professor pode ficar à vontade aí pra poder passar todo esse conteúdo que acredito que vai ser de grande proveito aí pra todos Valeu Guilherme muito obrigado pessoal muito bom dia a todos é com muita alegria como eu falei estar aqui né a primeira palestra foi com o professor Alan o professor Alan foi meu professor na faculdade tem amigos também que formou comigo que eu vi que tava conversando no chat ali pessoas que que né a gente convive no dia a dia aí nas profissões então assim é uma alegria imensa estar aqui falando pra vocês pelo grupo UNES né essa pós-graduação que é uma das pós assim que eu já vi mais completas na nossa área de educação física nutrição personal training musculação aí e nós viemos trazer esses quatro temas pra vocês entenderem um pouco como que funciona a pós né e já falo pra vocês aqui muitas pessoas que já me seguem lá nas redes sociais nós estamos tentando abrir um polo aqui em Labras então já é um é um convite pra todos vocês tá e hoje eu vim falar de um tema que a gente aborda né é lá no lá no na pós-graduação que é a sinesiologia biomecânica voltada pro treinamento de força né pro treinamento resistido com pesos então eu vou compartilhar minha tela aqui pra gente começar só um minutinho hum vocês estão conseguindo ver me dá um feedback aí se tá se tá tudo certinho aí vamos lá vou aumentar aqui então vamos lá pessoal como que né a gente coloca a sinesiologia biomecânica hoje em dia no nosso trabalho né então assim é nós colocamos essas duas coisas nós alinhamos as duas coisas porque a gente sempre quer uma maior segurança e maior eficiência para os nossos clientes para os nossos alunos né e a sinesiologia biomecânica veio nos trazer isso antigamente quando a gente estudava sinesiologia biomecânica a gente estudava só músculo alavancas né e com o passar do tempo com o passar dos estudos eles vieram nos mostrar a importância do conhecimento da sinesiologia biomecânica para o TRP ali é treinamento resistido com pesos então como eu falei pra vocês né ele veio nos trazer segurança versus eficiência quando a gente fala em segurança a gente fala o que é um treino bem elaborado tá de acordo com as necessidades do seu cliente do seu aluno ok é pra que seu aluno não lesione tá pra que ele treine treine seguro e que pra você deixe os músculos deles em eficiência né e aí a gente já parte pra esse lado de eficiência e aí a gente parte pro lado de eficiência o que um músculo que é agonista e antagonista treinando em sinergia né então nós vamos começar a falar um pouco disso daqui e eu friso aqui pra vocês que a gente tá falando assim é uma pequena parte do que vocês veriam no módulo de pós-graduação por exemplo sinesiologia biomecânica são 24 horas de aula então aqui a gente tá trazendo em 40 minutos uma parte bem sucinta do que a gente apresentaria numa pós-graduação tá então aprofundando um pouquinho mais aqui nessa parte de eficiência e segurança a gente tem que entender né como que nossos músculos funcionam e aí a sinesiologia biomecânica vem trazer pra gente aí as pessoas que já me assistiram as minhas palestras né que já viram já tiveram aula com a pós eu sempre pergunto tipo assim você confiaria num mecânico que só de escutar o barulho do seu carro ou só ver o seu carro já te passasse o laudo sem poder né fazer aquela análise do carro toda né sem poder abrir o capu do carro olhar realmente o que tá acontecendo ali qual peça que quebrou ou por que o carro parou então nós né profissionais aí da educação física quem trabalha com treinamento resistido seja musculação crossfit treinamento funcional o que for nós também temos que fazer essa análise nós temos que fazer uma avaliação mesma coisa quando você vai no dentista imagina se o dentista não faz uma avaliação não faz um raio x ali na sua boca pra colocar um aparelho ou pra ver o que que tá acontecendo né com 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 sua boca ali olhar pra sua boca que eu já sei o que que é você não vai confiar então nós devemos fazer uma análise criteriosa no nosso cliente no nosso aluno quando a gente vai passar qualquer treinamento então a cinesiologia biomecânica veio nos mostrar isso né posição do músculo do seu aluno os encurtamentos né se o músculo ele está inibido ou se ele tá alongado demais ou se ele tá hiperatividade demais então nós vemos tudo isso e aí a gente entra numa fase da cinesiologia biomecânica que é essa daqui ó a gente começa a trabalhar a postura do seu aluno então quando a gente vai ver o que que é postura muita gente fala assim ah eu não sei o que que é uma boa postura e aí o Ávila lá em 2004 determinou pra gente que postura ele colocou né que é aquela que se apresenta associada a uma ação gravitacional isto é que interage de forma positiva e olha essa frase aqui gerando menor estresse mecânico nas articulações ou seja se o seu cliente o seu aluno ele tem algum problema no joelho ou ele sente alguma disfunção na lombar ou ele tem alguma dor no ombro quer dizer que ele não está numa postura correta né porque ele tá gerando estresse mecânico nas articulações e continuando o menor nível tensional a musculatura né em função disso gerando menor gasto calórico e também um ótimo controle do centro de gravidade então a gente viu que postura é o que gera o menor estresse mecânico nas articulações o menor nível tensional na musculatura ou seja a musculatura ela age normalmente pra manter a sua postura né ela não precisa ficar muito tensa pra manter você numa postura correta e você gasta menos caloria pra se manter numa postura né o negócio é quando você se coloca numa postura você vê que o seu músculo ali atrás ele começa a tensionar muito e começa a doer então quer dizer que você está com uma má postura né e a gente começa a entender isso quando a gente começa a entender a interação das musculaturas né o que que o músculo faz e aí eu vou entrar num conceito com vocês de pares antagônicos o que que é pares antagônicos professor pares antagônicos é o seguinte para um músculo contrair o outro músculo tem que alongar né esses são os pares antagônicos então se os meus pares antagônicos eles estão é não estão em sinergia por exemplo quando eu vou fazer um bíceps uma rusca bíceps quando o meu bíceps contrai o meu tríceps ele tem que alongar se ele não está alongando né o que que acontece vamos supor que o meu tríceps esteja encurtado eu tô quando eu vou fazer o bíceps o que que vai acontecer o tríceps não vai ceder o movimento né vai acabar que eu não vou conseguir realizar o movimento do meu bíceps com eficiência gerando né um estresse em um outro músculo que não tem nada a ver com exercícios que eu quero trabalhar então isso são os pares antagônicos os pares antagônicos eles têm que estar em sinergia ou seja eles têm que trabalhar em conjunto em comum acordo para que o seu treino fique eficiente e fique seguro também né com menos riscos de lesões e seja um trabalho eficiente e aí a gente entra conhecendo a musculatura do nosso corpo e aí é muito importante você conhecer essa parte aqui desses músculos aqui ó né são os músculos tônicos e os músculos fásicos a gente aprende isso na sinesiologia né tem muitas pessoas que não aprendem tem umas que aprendem eu já ouvi falar de algumas pessoas que nunca ouviram falar disso daqui mas já já vocês vão entender o que eu tô falando então os músculos tônicos são esses aqui ó né essa gama aqui de músculos aqui claro que nós temos muito mais músculos mas eu trouxe aqui um apanhado pra vocês porque nós temos pouco tempo pra falar né é os músculos tônicos e esses aqui são os músculos fásicos tá ok eu coloquei nessa ordem justamente pra vocês entenderam que eu tinha falado sobre os pares antagônicos então ó a panturrilha é parantagônico com os fibulares o ilipsoas é parantagônico com glúteo máximo né os isquios tibiais com o vaso lateral e por aí vai então para que cada músculo haja haja de maneira correta por exemplo pra minha panturrilha contrair os meus fibulares tem que alongar e vice-versa por os meus fibulares contrair a minha panturrilha tem que alongar não tá passando os slides não tá passando galera me dá um retorno aí o 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 agora foi ele tava ele agora foi no primeiro slide travado mas agora ele tá aparecendo ali agora a gente tá no segurança versus eficiência ali tá então eu vou passar lá para os músculos tônicos e fásicos de uma vez isso show eu vou colocar se talvez não eu quando eu coloquei modo apresentação aqui não apareceu modo apresentação pra vocês não não tá aparecendo vai que engraçado peraí deixa eu voltar vou é não tá não tá indo mesmo não né não não tá não tá será que eu fiz alguma coisa aqui diferente se quiser tentar tirar e colocar de novo mas eu acho que assim tá dando pra pra enxergar como é que tá aí pro pessoal quem tá assistindo aí como é que tá desse dessa maneira dá uma um feedback aí pra gente pessoal tá dando pra tá dando pra enxergar aí desse jeito deixa eu ver aqui dá um feedback aí agora sim bom o pessoal falou aqui agora sim não está mas agora não está dando pra ver sim a Laone aqui disse pra gente está dando pra ver sim eu tô tá bom então eu acho que eu vou continuar então na tela pequena aqui né quando eu coloco em modo apresentação não tá passando não tranquilo pode seguir aí da melhor maneira então tá vamos lá eu vi aqui no chat aqui falando que as letras estão bem nítidas aqui né então tá ótimo obrigado pessoal então vamos lá pessoal vamos continuando aqui quando aí nós falamos a gente tá falando dos músculos tônicos e fásicos né que eles tem que tem que estar em sinergia para que os músculos trabalhem com eficiência então muitas vezes o que que nós escutamos dentro das academias quando a gente vai fazer as avaliações as pessoas chegam professor eu não consigo desenvolver tal parte professor tá acontecendo isso comigo né ou às vezes dores nos joelhos dores em quadril dores nos ombros e aí a pessoa vai lá faz fisioterapia e não resolve continua fazendo os exercícios e não resolve e aí quando a gente vai ver os pares antagônicos dela estão em desarmonia né ou seja o músculo que era pra ceder o movimento ali pra um outro músculo contrair isso não está acontecendo porque o músculo se encontra numa posição encurtada ou o outro músculo está muito alongado e o outro músculo está inibido né e a gente começa a entender os músculos tônicos e os músculos fásicos quando a gente entra nesse próximo slide que é a síndrome do desbalanceamento muscular passou aí pra vocês aí ótimo e quando a gente entra na síndrome do desbalanceamento muscular essa síndrome aqui a gente entende que os músculos elásticos como está aqui são os músculos tônicos elas são predominantes de músculos de fibras do tipo 1 né então ó vocês já vão conseguir entender aqui são responsáveis pela marcha né e pelo equilíbrio então os músculos tônicos são responsáveis pelo equilíbrio e pela marcha eles se encontram em hiperatividade ou seja são músculos que trabalham muito né por algum motivo que a gente vai explicar ou eles estão encurtados né porque são músculos posturais que nos deixam na postura né e os músculos fásicos são músculos dinâmicos ou seja são músculos que faz um movimento maior tem um dinamismo maior né são predominantemente fibras do tipo 2 e eles são responsáveis pelas atividades dinâmicas então se a gente voltar lá né nos músculos fásicos aí a gente vai ver o glúteo né ele faz extensão do quadril né reto abdominal ele faz flexão do tronco e por aí vai né então são músculos mais dinâmicos e quando a gente vai lá no músculo tônico né por exemplo os adutores né são músculos dinâmicos ele está ali ele ajuda na sua postura né os paravertebrais né ele ajuda ali na sua postura e a gente vê quando um paravertebral ele está muito alongado né você sai da sua curvatura fisiológica da sua coluna que a gente vai começar ver isso mais pra frente um pouco aí você vai perguntar assim mas como que eu vou detectar isso daqui você me falou de músculos tônicos de músculos fásicos você me falou de síndrome do desbalanceamento muscular você me falou da postura né como que eu vou detectar que meu aluno tem isso daqui através de uma avaliação postural né e a gente tem vários tipos de avaliação né não é aquela avaliação que você vai lá tira o percentual de gordura pesa o seu aluno não isso daí não tem nada a ver né dentro da sinesiologia biomecânica essa avaliação que você faz aí é simplesmente pra você mensurar o percentual de gordura do seu aluno uma questão de emagrecimento e o peso também o controle de peso do seu aluno mas não ela não te capacita pra você montar um treino né muscular para o seu aluno pois pra você conseguir montar um treino muscular com eficiência você tem que saber como que os músculos do seu aluno funcionam pra você conseguir colocar ele de uma forma melhor adequar melhor um treino pra ele né é aquela história que a gente fala não existe exercícios errados existe pessoas não aptas a fazer certos tipos de exercícios e aí vem muita questão na internet aí de demonização de exercícios isolados ah porque agachamento pega mais glúteo do que um exercício na caneleira e tudo mais mas aí eu pergunto pra vocês como que o seu aluno agacha qual que é a eficiência do agachamento do seu aluno se a gente sabe que o glúteo é o principal músculo que estabiliza a pélvica se ele tem um glúteo que não é forte né a pessoa tá fazendo agachamento lá você conseguiu ver que o glúteo dele tem uma fraqueza ou uma inibição muito grande você acha que quando ele agachar a pélvica dele vai estabilizar então essa é a pergunta que você tem que se fazer quando vai montar um treinamento pro aluno né então aí como que a gente faz essa avaliação postural essa avaliação é que não só postural mas tem uma avaliação funcional também a avaliação funcional vai pra gente ver a funcionalidade de todo o corpo do seu aluno né e aí na avaliação postural a gente usa esse quadradinho aqui ó tá que é o simetógrafo não sei se vocês já ouviram falar é em algumas academias antigas é hoje a gente não vê mais mas quando eu comecei aí a minha trajetória na educação física a gente via muito isso dentro das salas de avaliação um simetógrafo né geralmente ficava colado na parede o aluno entrava ali e você tirava foto e você conseguia detectar os desvios posturais você viu os desníveis de quadril de ombro você via desnível de joelho e aí eu trouxe pra vocês um modelo de um aluno meu né onde a gente faz essas avaliações aqui que seria avaliação postural ortostática quer dizer avaliação postural parada né sem movimento então por isso que a gente chama de ortostática que é ele tá parado tá então aqui se você vê ó só um exemplo é pegando o fio de prumo aqui no meio tá a gente consegue ver que quando esse fio de prumo no meio aqui traça a linha do corpo do meu aluno eu vejo que esse lado aqui está mais próximo do fio de prumo do que o do lado de cá né infelizmente não dá pra vocês verem tela cheia mas eu creio que tá dando pra vocês visualizarem aí então aqui eu já consigo detectar que ele tem algum desvio postural que ele tem algum problema alguma disfunção na musculatura ou né alguma postura dele ali que não está sendo adequada tá então aí eu já começo a elaborar o treino dele por aqui por essa avaliação então na vista anterior eu já consegui ver algumas coisas né de um lado no ombro a linha passa né mais lateral do que interno aqui já tá passando mais no meio então já começa a me dar indícios de algumas coisas e quando eu vou na vista posterior eu já vejo ó que o fio de prumo aqui no meio não tá passando certinho lá na coluna dele né como eu falei ó nesse lado aqui dessa perna que é o que é o mesmo lado de cá né não tá não tá passando tá passando muito próximo ao fio de prumo então aqui eu já começo a ver será que né já a gente já consegue ver aqui que ele tem uma escoliose né provavelmente uma hipercifose também e aí eu começo a ver será que esse desequilíbrio dele tá vindo do quadril será que é muscular né de onde que tá vindo então essa essa avaliação nos traz esse clareamento pra gente pra nós conseguirmos montar um treino com mais eficiência pro nosso aluno né e aí a gente vê também a vista lateral aqui né podemos ver que ele não se encontra numa posição anatômica aqui a gente vê uma hiperextensão de joelho ó uma rotação interna de ombro aí você vai perguntar mas Diego porque é uma rotação interna de ombro a gente sabe que na posição anatômica a mão dele tem que tá aqui ao lado do corpo né então não tá ao lado do corpo ó olha onde que a mão dele tá tá toda rodada pra frente lá na frente ó ela tá passando da linha lateral do corpo né então isso já me causa uns indícios aqui ó eu já começo a falar bom né ele tem um encurtamento de peitoral e tem uma fraqueza de algum músculo das costas aqui porque o peitoral tá puxando o ombro dele pra frente então ele tá numa posição encurtada por isso que o ombro dele roda pra frente né quando o peitoral encurta aqui ó tá encurtado o seu ombro roda pra frente então se ele tá nessa posição encurtada o peitoral algum músculo aqui atrás tem que ceder então a gente já vê que tem uma hipercifose ó que é um excesso da curvatura torácica dele aqui e outra coisa que a gente já consegue detectar nessa avaliação aqui uma anteriorização de cabeça ou uma protusão de cabeça né a gente pode ver aqui ó que a cabeça dele está anteriorizada o lóbulo da orelha dele era pra estar aqui ó passando mais ou menos no deltóide medial e olha onde que tá e é uma pessoa super treinada né é um atleta de fisiculturismo que ele trabalha a harmonia do corpo e foi por isso né que a gente fez essa avaliação nele pra deixar o corpo dele mais harmônico e pra tirar as dores que ele sentia forte dores nos ombros de não conseguir realizar supino com eficiência de não conseguir fazer um desenvolvimento pra ombro uma elevação lateral né ele não conseguia agachar com muita eficiência porque encurtamento aqui ó nos posteriores de coxa ele já sentia dores na lombar né a gente tá vendo que essa posição aqui ó uma hiperlordose com uma hipercifose ele tá com encurtamento aqui severo na lombar né que tá causando uma anteriorização aqui do quadril dele né ou seja uma anteversão o quadril né tá fazendo isso ó a pelve dele né a crista ilíaca anterior superior ela está abaixando que a gente fala que né muitas pessoas falam ele tá com o bumbum empinado só que quando a pelve fica nessa posição né a crista ilíaca anterior superior ela abaixa nessa posição aí algum músculo aqui tem que ceder e o outro tem que encurtar então os pares antagônicos aí da pelve dele não está em harmonia e aí quando ele vai fazer algum agachamento ou algum outro exercício que exige uma maior mobilidade do quadril maior amplitude né ele acaba fazendo movimentos e usando músculos acessórios que ele não que ele não deveria usar né e aí que acaba vindo lesão uma hernia de disco né ou uma compreensão aí na fossa do acetábulo e por aí vai então essa é a maneira que a gente faz uma avaliação postural né de um nosso aluno e uma avaliação aonde você vai começar a montar um treino do seu aluno tá legal passando dessa avaliação postural a gente passa para a avaliação funcional que é essa aqui trouxe algumas fotos para vocês visualizarem como é feito a nossa avaliação funcional né esses modelos aqui são pequenos mas pequenos mesmo do que a gente faz a gente faz muito mais eu vou trazer para vocês mais aqui mais algumas coisas mas a gente já começa fazendo uma posição sentada e a gente já vê aqui que a nossa cliente na posição sentada ela já encontra fora da postura fora da postura anatômica porque ela teve uma retificação de toda a coluna né aqui da torácica até a lombar e a gente sabe que a gente deve manter as curvaturas fisiológicas preservadas quando a gente fica numa posição anatômica que é a né que é a cifose torácica e a lordose lombar né e a lordose cervical e a gente vê que a lordose cervical dela foi muito aumentada retificou a cifose torácica e retificou né retificar quer dizer ficou reta a lordose lombar né sem contar que o pé dela ó tá vendo tá em flexão plantar e ele quando a gente pisa no chão na posição anatômica em dorso flexão certo então ela não tá numa postura adequada quando eu pedi ela pra sentar normalmente e isso daí já vimos indícios que tem alguns músculos indícios que não são ali né ela ficou numa posição totalmente desagradável né não é uma posição muito legal pra ela sentar dessa forma porque eu pedi pra ela sentar e ficar numa postura mais relaxada possível e ela ficou assim e aí depois a gente faz o teste de sentar e alcançar o pé e a gente viu quando a gente volta lá atrás que a gente falou que o paravertebral é um músculo tônico que é um músculo que faz ele deixa você numa postura e quando ela faz essa curvatura aqui com a coluna pra alcançar o pé a gente vê que os paravertebrais dela estão alongados muito alongados cedendo o movimento aqui então se ele tá alongado e ele é um músculo postural a gente já vê que ele tem uma fraqueza muscular então temos que ter um cuidado no paravertebral dessa cliente né porque quando a gente volta na foto aqui se o paravertebral tivesse forte né forte e alongado ele não deixaria nessa posição e nem nessa ele manteria a curvatura da coluna dela numa posição neutra ok e os pés também ó ela não conseguiu voltar o pé pra trás então a gente sugere um grande encurtamento de cadeia posterior aqui da perna dela tá e a gente faz um teste aqui a gente coloca ela deitada com as escápulas em neutro tá mantém um quadril e a pelve aqui estabilizada e a gente pede pra ela fazer uma flexão plantar uma dorsoflexão desculpa e levantar o pé até a altura aonde que a pelve dela não mexa e ela não tire essa perna aqui do chão então o que a gente consegue ver nas duas fotos ó que uma perna está mais encurtada do que a outra tá então sugere-se que tem um lado aí que tá com um encurtamento maior do que o outro então já é uma sugestão de uma escoliose mesmo ou um desequilíbrio pélvico né onde a pelve ela tem um desequilíbrio aí e causa esses encurtamentos aqui ou esses excessos de alongamentos tá bom passando pro outro modelo aqui aí a gente faz um músculo que às vezes a gente não dá muita atenção pra ele mas é o lipsoas o lipsoas ele trava quase totalmente a sua pelve inibe ganho de glúteo e por aí vai né e a gente aprofunda muito isso lá na pós-graduação e vocês vão saindo da pós assim sabendo tudo de desequilíbrio pélvico né desequilíbrio da escápula e por aí vai então ó quando a gente coloca ela nessa posição o joelho dela desse lado está apontando pra cima ó o ideal é que quando a gente colocasse o aluno nessa posição aqui o joelho dele ficasse no nível do outro joelho pelo menos ou se não ele conseguisse tocar na maca sem que o quadril dela rodasse lá do outro lado então ela estaria um nível ótimo né que os flexores de quadril ali não estariam encurtados então a gente vê que de um lado ele está mais encurtado do que o outro tá então aí o que que acontece quando a gente faz todo esse apanhado aqui desse dessa avaliação funcional a gente vai passar pra um pra um pra um outro que é a avaliação né é em movimento e a gente coloca o nosso cliente deitado né e a gente vai fazer com que ele se movimente pra que a gente veja o que que tá acontecendo com a musculatura dele se rodar o vídeo aí vocês me falam vou passar um vídeo aqui ó passou ou não tá passando né ó então a gente tá vendo que quando ele faz o exercício a pelve dele movimenta olha aqui a pelve dele movimentando vou passar de novo pra vocês verem ó olha aqui ó a pelve dele movimenta ela não fica numa posição neutra tá vendo ó gerando compressão na lombar tá ele tem que tirar a pelve do solo pra ele realizar o movimento então aqui a gente já consegue ver quando ele faz uma contração com o posterior de coxa ele tem que levantar a pelve né ele tem que fazer isso ou seja ele tem que fazer uma retroversão do quadril pra ele conseguir realizar o movimento fazendo essa retroversão do quadril ele gera uma compreensão discal aqui né principalmente L4 L5 olha lá mais uma vez o movimento né e não torna-se eficiente o trabalho de posterior então o que que acontece olha aqui esse músculo aqui puxando ó puxando ele tá numa posição encurtada né porque ele não tá cedendo o movimento pros posteriores de coxa e glúteo fazer a ação do movimento então esse músculo aqui que são os flexores do quadril nessa posição encurtada está inibindo o trabalho de posterior de coxa dele gerando compreensão discal aqui gerando um desequilíbrio pélvico né e aí a gente já começa o que encaixar mobilidade alongamento pros nossos clientes para os nossos alunos durante essa fase de treinamento claro que tudo dentro de uma periodização correta tá ok então é é muito importante que antes de prescrever qualquer exercício você faça uma análise do seu aluno porque como que você vai colocar um exercício pro seu aluno sendo que você não sabe se vai ser eficiente né então se ele é como apareceu aqui esse mesmo cliente agora nós vamos ver quando é ele quando ele vai fazer um exercício de uma forma diferente por exemplo uma elevação do braço ó vai fazer uma elevação lateral olha o que acontece só um minuto gente peraí olha o que acontece com a escápula dele tá saindo da posição tá vendo sai da posição do gradil costal ó e aí o que que a gente encontra nesse movimento aqui uma hiperatividade de trapézio superior o trapézio superior tá comandando muito mais muito os movimentos da escápula né então o trapézio superior que vocês vão ver em muitas literaturas chama de tilt escapular tá eu vou aumentar um pouquinho aqui aproveitar que não tá em modo de apresentação pra vocês conseguirem visualizar melhor eu acho que vai dar certo aí vou colocar de novo pra vocês verem ó olha aqui ó a escápula dele nessa posição ó né quando ele volta na posição normal você vai ver o trapézio dele fazendo um movimento excessivo ó movimento excessivo do trapézio ó o trapézio faz uma elevação da escápula né ok e na e no na quando ele faz uma elevação frontal o trapézio rouba o movimento jogando a escápula pra cima e elevando o ombro dele então esse aluno aqui quando ele vai fazer uma elevação lateral o trapézio superior vai roubar o movimento do deltóide dele né porque o trapézio ele tá numa posição muito encurtada e forte e aí a gente sabe que pra gente fazer o ritmo escápula umeral o ritmo escápula umeral é quando a borda inferior da escápula ela gira pra cima né e volta numa posição neutra lá no gradil costal e ela não tá fazendo isso o que ela faz ela sobe primeiro né ela faz isso e depois gira assim então ela tá muito errada aqui nesse nesse movimento e a gente começa a ver o que que tá acontecendo aqui nas costas dele fraqueza muito grande ó tá cedendo um movimento aqui ó trapézio medial e trapézio inferior e consequentemente os músculos que fazem a o ritmo escápula numeral com eficiência é trapézio superior trapézio inferior e serrátio anterior então eu nem preciso olhar o serrátio dele anterior pra ver que o serrátio dele está numa posição também fraca ele não tá segurando o movimento da escápula ele tá cedendo a escápula ali pro trapézio superior fazer qualquer coisa fazer o movimento e aí onde gera tensões pessoa tem muita dor é no trapézio superior gera uma síndrome de impacto do ombro gera um menor espaçamento ali da cápsula glenumeral da articulação glenumeral ali onde tinha que ter um espaçamento legal ali pra cabeça do número fazer o movimento o que acontece acaba diminuindo esse espaço gerando dores nos ombros e pinçando todas as estruturas que passam ali tendão longo do bíceps o próprio deltoide então aí acontecem várias coisas inibição de músculos que ajudam a fazer esse movimento rhomboides redondo menor e por aí vai então essa avaliação aqui ela é muito ela tem que ser muito criteriosa pra quando você for montar o treino do seu aluno então poucos movimentos que a gente já começa a colocar aqui nessa avaliação funcional a gente começa a ver as insuficiências musculares dele então essas insuficiências o que é insuficiência muscular insuficiência quer dizer incapacidade muscular ou seja nós temos duas incapacidades né a gente tem uma insuficiência muscular que nós chamamos de insuficiência ativa e a outra é uma insuficiência passiva que aí vocês vão começar a entender um pouco da avaliação funcional né e nós vamos entrar nessa insuficiência agora aqui então vamos lá pra gente já encaminhando pro final aqui que já tá quase na hora de nós terminarmos então ó insuficiências musculares primeira insuficiência ativa e aí tá escrito lá é quando sob determinadas condições o músculo apresenta menor capacidade de produzir movimento ou seja produzir força e torque isto é o músculo não apresenta força necessária ou seja é a incapacidade do músculo resumindo aqui de gerar força de gerar torque de produzir movimento no seu agonista ou seja né no músculo que está fazendo a ação do movimento para fazer um exercício dentro da técnica correta devido ao seu decréscimo da sua capacidade de contrato vou exemplificar para vocês aqui para vocês visualizarem vocês veem muito isso dentro das academias a pessoa está sentado lá na cadeira extensora a cadeira extensora e quando ela começa a realizar o movimento ó olha o que é uma insuficiência ativa o músculo do quadríceps dela não tem mais força para elevar o peso o que ela começa a fazer ela começa a tirar o bumbum do banco para fazer então ela começa a quicar no banco durante a extensora né entrando em insuficiência ativa de quadríceps tá e aí ela começa a utilizar outros músculos para realizar o movimento ou seja ela tem ela não tem a capacidade o quadríceps não tem a capacidade de gerar força e torque para realizar o movimento com eficiência e aí ele tem um decréscimo de força né e aí gerando uma incapacidade do músculo realizar o movimento isso é uma insuficiência ativa ou seja né o músculo que está ativo que está realizando o movimento ele perde a capacidade de fazer o movimento com eficiência ok e aí nós vamos para insuficiência passiva que é o contrário é quando o músculo sob determinadas condições não apresenta capacidade ideal de alongar falta elasticidade ou seja isto é o músculo antagonista não é capaz de alongar ceder suficientemente para permitir o movimento de ADM adequada gerando erro técnico de execução do exercício né então ADM aqui é amplitude de movimento tá então ele não permite um movimento né de uma amplitude de movimento melhor maior para que o músculo consiga realizar voltando lá no exemplo da cadeira extensora eu estou fazendo a cadeira extensora aqui ó certo então o quadríceps tem que contrair só que quando o quadríceps está contraindo aqui ó o meu posterior tem que alongar para ceder o movimento para o meu quadríceps né não só o meu posterior de coxa mas o músculo do glúteo também o músculo da pelve aqui tá e vamos supor que você tem um posterior de coxa encurtado posterior de coxa encurtado aí você vai realizar o movimento na hora que chega aqui ó 45 graus o seu posterior não tem capacidade de alongar mais e na hora que você vai fazer isso o que acontece com a sua pelve ela vai fazer uma retroversão para você continuar o movimento e a gente sabe que movimentos excessivos de retroversão de quadril gera lesão então além de você não estar conseguindo treinar quadríceps com eficiência você está gerando uma compreensão discal aqui no seu na sua lombar tá então quando a gente consegue entender isso daí a gente já consegue analisar alguns movimentos da musculação por exemplo no supino que a escápula tem que ficar em neutra para você realizar o movimento só de você bater o olho no seu aluno você já vai entender ele não está treinando peitoral com eficiência porque a escápula dele está em movimento e a gente sabe que para a gente treinar um supino não é a escápula que tem que estar em movimento certo e são vários outros músculos que a gente consegue enxergar isso e quando você começa a entender a biomecânica e a sinesiologia dentro de todo esse contexto que eu passei aqui você já começa a prescrever um treino com maior segurança e maior eficiência para o seu cliente tá detectando todos esses encurtamentos músculos que está encurtado músculos que está alongado músculos que estão inibidos e aí a gente já começa a quebrar vários paradigmas de exercício pode esse não pode esse é melhor esse é pior tá então galera já partindo para os finalmentes aqui espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo que foi passado para vocês hoje vou tirar aqui a minha é o meu compartilhamento ou é o é o Gui que faz isso daí é você né Gui aí ó já saiu já é beleza espero que vocês tenham gostado aí esse foi o nosso conteúdo é que nós abordamos todos esses conteúdos lá na pós-graduação é claro como o Santiago falou o Alan e o Hugo de uma forma muito mais aprofundada porque a gente tem é é maior tempo né e lá a gente tem mais material mais ferramentas para para passar para vocês tá legal bacana é bem legal e todo esse aprofundamento como o professor disse vai estar lá nos nossos cursos de pós mas aqui a gente já consegue ter uma boa base aí de tudo que a gente vai apoiar e como o professor trouxe aí achei muito legal essas imagens os videozinhos acho que deu para a gente entender bastante né ter uma noção realmente visual ali de de como é que funciona cada coisa bem bem bacana então vamos abrir aqui para as perguntas pessoal quem tiver aí com perguntas já pode ir mandando e eu tinha visto aqui uma pergunta deixa eu buscar aqui de novo da Lohan Lohan Pinheiro professor aí tá na tela aí pra gente professor onde podemos encontrar esses testes Lohan esses testes nós encontramos nos livros de cinesiologia e biomecânica né então os livros ele tem muito desses testes aí tá então depois me chama no instagram lá que eu te passo todos os livros que que você vai encontrar esses testes legal te passo as referências e tudo tem alguns ebooks também que né que é disponibilizado por alguns professores e aí a gente consegue realizar esse teste aí tá legal então depois a gente vai colocar aqui o instagram do professor também aí quem tiver mais alguma dúvida quiser saber mais alguma questão chama ele lá que ele passa todas as informações e lembrando também que esse tipo de informação você também vai estar encontrando aí nas nossas pós-graduações lá que vai ter o todo contato com os professores então não deixa depois de conferir também os cursos que estão com as inscrições abertas bom já temos uma outra pergunta aqui na tela da Andressa Medeiros dor na lombar em exercícios como stiff agachamento e terra pode ser algum encurtamento? Andressa é encurtamento em alguma musculatura que a gente tem que analisar né fazer uma análise mais criteriosa mas geralmente quando tem dor na lombar é porque o glúten não tá trabalhando com eficiência e geralmente o seu elipsoas encontra encurtado então aí a gente já pode ter uma fraqueza de glúteo e um encurtamento aí dos flexores de quadril principalmente o lipsoas aí a gente tem esse aí que o abdômen também entra nesse caso né às vezes o abdômen como é um músculo muito postural é um músculo muito dinâmico então ele pode encontrar sim uma posição encurtada visto da maneira que a gente senta durante o dia a dia né a gente já senta numa posição mais encurvada deixando o nosso abdômen de uma maneira é bem encurtada ali então geralmente as dores na lombar desses exercícios aí como estife agachamento e levantamento terra pressupõe-se né a gente tem que fazer uma avaliação antes pressupõe-se uma fraqueza de glúteos e uma hiperatividade ou um encurtamento maior nos músculos de flexores do quadril show temos mais uma aqui da Gabriele Fonseca professor quando temos um aluno com fraqueza de trapézio no caso do tilt exercícios como remada baixa extensão de ombros podem ajudar a melhorar a fortalecer os músculos os músculos que estão encurtando-se Gabriel é o seguinte na verdade esses músculos que estão gerando o tilt escapular eles estão na posição fraca eles estão com fraqueza muscular eles não estão encurtados o que está encurtado é só o trapézio superior que está gerando esse tilt mas por que que ele gera um tilt porque os músculos que estabilizam a sua escápula ali que seria o trapézio medial inferior e o serrático anterior eles estão fracos na posição alongada ou inibidos ali então é na verdade teríamos que trabalhar esses músculos a remada baixa a extensão de ombro dependendo do movimento do aluno é sim um exercício bom remada aberta todos esses músculos aí que a gente faz adução e abdução escapular né que faz uma abdução e uma adução escapular com eficiência são bons para sanar esses tipos de 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 tilt aí ou de fraqueza desses músculos tá legal? legal legal pessoal se tiver mais alguma pergunta aí a gente tem mais uns dois minutinhos então quem quiser aproveitar para a gente para a gente já ir chegando no encerramento do nosso nosso evento aqui do seminário mais uma participação aí da Mari Santos Mari participando bastante bem legal a participação do pessoal parabéns professor incrível obrigado Mari pela sua participação deixa eu pegar aqui parabéns professor incrível como uma instabilidade muscular pode provocar divergências na hora de prescrever exercícios aula sensacional show obrigado aí pela participação obrigado Mari é isso daí mesmo nós temos que ter um cuidado maior com os nossos clientes porque eu falo assim vamos fazer uma analogia aqui se você bater um carro você vai lá e conserta o para-choque ou para-lã que você bateu só que se você lesionar um joelho isso é para a vida toda então o cuidado tem que ser redobrado com os nossos clientes né com certeza bom então vamos pegar aqui uma última perguntinha aqui da Lohane Pinheiro de novo que é para a recuperação dessas posturas citadas é melhor exercícios exercícios livres ou nos equipamentos melhor qual o melhor resultado Lohane nós vamos partir de um pressuposto que quando a pessoa ela tem esses encurtamentos e essas fraquezas né a postura dela não está legal então os aparelhos os equipamentos eles eles favorecem melhor a postura do seu aluno já que os exercícios livres eles exigem o aluno ficar numa postura adequada né com muito mais como que eu posso dizer ele sofre muito mais para ficar numa postura adequada já o aparelho os aparelhos ele ele deixa o aluno mais confortável né e aí entra a progressão né a progressão você vai colocar ele no aparelho vai vai fortalecendo e vai fazendo os alongamentos com ele ali né e a partir do momento que você sentir que o seu aluno já melhorou as fraquezas e já começou a melhorar a postura você vai né colocando ele nos exercícios livres legal bom pessoal então vamos chegar vamos finalizando aqui já o nosso evento já já a gente vai ter o nosso sorteio aí da bolsa e do livro gostaria de agradecer o professor Diego aí por toda a participação todo o conteúdo passado como eu já disse né outras vezes aqui eu acho que quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo mais a gente vai evoluindo e a gente tá sempre aí se tornando um profissional melhor professor Diego quer passar algum último recado aí passa também seus contatos aí seu Instagram pro pessoal entrar em contato te seguir lá pessoal meu Instagram é arroba Diego Henrique Souza Souza com Z né eu queria agradecer a todos aí que compraram nossa ideia que estão aí tiraram um tempinho do sábado pra aprender um pouquinho pra trocar a ideia com a gente aqui nós ficamos muito felizes né de ver todos os profissionais envolvidos aí amigos meus né pessoas que estudaram comigo professores que me deram aula então é uma felicidade muito grande agradecer ao grupo UNES também a oportunidade de passar o conhecimento aí gratuito pessoal né pessoal e fiquem aí até o final porque a surpresa que o Guilherme vai passar aí é muito boa eu acho que é acho que é o maior presente vocês vão ganhar na quarentena com certeza é isso aí pessoal então logo depois do sorteio aqui a gente já vai passar aqui qual que é essa surpresa aí pra todo mundo que acredito que vai ser bem bacana pra pra todo mundo bom professor Diego então eu agradeço a participação e agora a gente vai chegando aqui aos finalmentes que eu vou fazer o sorteio aí muito obrigado bom final de semana aí pra você e até a próxima com certeza a gente vai fazer mais eventos juntos aí com certeza obrigado gente bom final de semana um abraço a todos aí que Deus abençoe todos nós amém bom pessoal então vamos chegar aí pra hora do sorteio como eu disse né da bolsa e do livro e depois eu vou revelar aí a surpresa pessoal pra quem quiser conhecer mais dos cursos aí vou pedir pra colocar aí na tela o site né da POS então lá tem todas as informações se você não se inscreveu aqui no canal da POS Graduação se inscreve aí ativa o sininho se você gostou desse evento aqui né quatro palestras aí quatro professores aí totalmente renomados que trouxe muito conteúdo aí pra gente hoje acredito que foi muito bacana aí pra todo mundo quero parabenizar vocês né por estarem aqui ter acordado cedo aí participar desse evento junto com a gente lembrando que vai vai ficar gravado aqui também no YouTube então se caso você quiser rever algum conteúdo quiser pegar aquelas dicas de novo que todos os professores foi deixando aí pra gente poder realmente aplicar né como o professor Santiago disse pra gente poder já aplicar logo aí na amanhã na segunda-feira a gente vai estar gravado aqui então você pode rever aí quantas vezes quiser bom eu vou ajeitar aqui então pra gente fazer o sorteio e aí a gente passa a surpresa só um minutinho que eu vou ajustar aqui pra compartilhar a tela com vocês pra gente fazer o sorteio beleza vou compartilhar aqui minha tela então aí pode compartilhar aí beleza bom então pessoal tá aqui ó essa daqui é a planilha de todo mundo que preencheu lá né o o questionário que eu visei que estaria liberado até as 10 horas então todo mundo que preencheu lá está com o nome aqui né deram então 76 pessoas e aí o primeiro sorteio a gente vai fazer com a bolsa de 50% aí pra você fazer uma pós-graduação aí no grupo 1 já é logo agora nesse semestre aí que vai se abrir então quem for o vencedor o pessoal aí da pós-graduação vai entrar em contato aí com vocês pra explicar direitinho como vai funcionar e o segundo sorteio vai ser o sorteio do livro do professor Santiago que eu comentei lá com vocês então vamos para o primeiro aqui vou abrir o sorteador ó então como deram 76 pessoas aqui ó 76 a última foi a Schiller Cristiane Ferreira Furtado a gente vai fazer opa aqui então vou sortear um número primeiro de 1 a 76 e o sorteado foi o número 69 vamos ver aqui quem é o 69 69 Bruno Carvalho Messias parabéns aí Bruno será que ele está aí online junto com a gente agora se não tiver não tem problema não porque depois a gente vai entrar em contato com vocês conforme vocês deixaram lá os dados com a gente então o Bruno foi aí o sortudo de hoje que ganhou uma bolsa aí de 50% em um curso de pós-graduação aí do UNES o pessoal vai entrar em contato aí ó ele mandou aí no chat aí que ele está aqui então parabéns Bruno depois vamos entrar em contato aí com vocês com você para te passar as informações certinhas disso daí bom então vou sortear mais uma vez aqui para a gente sortear agora o livro deixa eu só pegar o nome do livro aqui que é do professor Santiago que é o livro bases nutricionais do treinamento de hipertrofia então eu vou sortear novamente aqui e agora o sorteado foi o número 16 vamos ver quem aqui é o número 16 Laís Vasconcelos Santos então a Laís foi a sorteada aí para ganhar o livro parabéns Laís a gente também vai entrar em contato com você aí será que ela também está no online agora vamos ver aqui se ela manda um oi no chat e parabéns aí para os dois sortudos que ganhou o livro e o a bolsa né de 50% e para quem não ganhou né não fique triste aí porque a gente tem uma surpresa aí para vocês eu vou pedir para para tirar minha tela por favor só para a gente continuar aqui dar os finalmentes da live só ajustando aqui beleza é show então eu vou passar os últimos avisos aqui para vocês e daí o o que que seria surpreso para quem não ganhou então né a bolsa de 50% mas participou aí com com a gente em todo esse evento aqui fez as suas participações aí seus comentários suas perguntas aí na área a gente vai estar também dando aí para todos vocês 80% né na matrícula 80% de desconto na matrícula para poder estar fazendo aí uma pós-graduação com a gente e mais um bônus de 20% aí nas parcelas do curso então todo mundo que tiver interesse de fazer um curso aqui das pós-graduações com a gente e já estão as inscrições estão em abertas né como cursos por exemplo aí de fisiologia do exercício musculação e personal training nutrição comportamental e vários outros cursos já estão já estão com as inscrições abertas então você pode estar participando aí com a gente e para todo mundo que participou aqui desse evento vai ter esse benefício aí que é a nossa surpresa que eu comentei com vocês durante aí a live de 80% de desconto na matrícula e mais 20% aí na mensalidade de um curso de pós-graduação aqui do grupo eu acredito que vai ser de grande proveito aí para todo mundo que for participar se você quiser saber mais informações sobre os cursos o site está aí na tela para vocês eu vou pedir para que coloque aí também no chat por favor o link para poder facilitar o pessoal dar uma olhadinha lá passou aí o contato também de WhatsApp na tela para vocês se caso vocês quiserem tirar alguma dúvida mais específica pode entrar em contato lá também no WhatsApp que o pessoal lá vai estar tirando todas as dúvidas de vocês o mais rápido possível que a gente conseguir deixa eu ver aqui então hoje a gente teve aí a participação do professor Alan do professor Hugo professor Santiago e por último agora do professor Diego com vários temas quatro palestras acredito que foi bem legal para todo mundo todo mundo pôde tirar bastante proveito quero agradecer aí ao pessoal da da pós-graduação também né os coordenadores o pessoal que está todo fazendo todo fazendo esse suporte aí por trás né para que esses eventos aconteçam porque é de todo mundo né que isso daí pode realizar e claro também vocês que estão participando aqui né junto com a gente ativamente acordou cedo e está participando é se você quiser saber mais aí dos nossos eventos siga aí o nosso Instagram né pós-graduação UNIS lá a gente tem todas as informações de podcast os eventos que está rolando seminário né lives que a gente está fazendo aí pelo menos a cada 15 dias aí a gente tem uma live que estão todos acontecendo agora aqui no YouTube então não deixa de se inscrever e compartilha aí com seus amigos também para poder estar tendo mais interação aqui com o pessoal e todo mundo está evoluindo junto se caso você quiser aí né também conhecer um pouquinho mais sobre mim eu vou deixar aqui também no chat para vocês o meu Instagram que é arroba buteslofe eu espero aí que vocês tenham curtido o evento eu curti bastante a participação do pessoal então espero ver vocês aí nos próximos eventos que a gente tem agora no final do mês a gente vai ter a semana de atualização profissional então eu espero ver vocês lá também e eu quero agradecer a todo mundo que vocês tenham um restinho aí de final de semana aí na verdade estamos começando só o final de semana bem proveitoso a todos muito obrigado espero ver vocês aí numa próxima boa tarde e bom almoço aí pro pessoal tchau 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 Obrigado.